Bom, quer que eu vou acompanhando aqui também a live? Vou ver se eu faço uma live aqui também depois, no meu pra gente acompanhar o público. Começou, hein? Ah, estamos no ar, hein? Deixa eu ver aqui. Boa, boa, boa. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Ó, chegamos, hein? Chegamos aqui de boa às oito e quatro. Oito e quatro tá tranquilo, né, Wagner? Isso aí. Hoje, gente, ó, conversamos aqui, estamos há muito tempo querendo trazer esse cara. E hoje o cara tá aqui. É, Wagner, Wagner Moura. Pede pra sair, Wagner. Rapaz, sou o zero da troca. Pede pra sair, zero. Wagner Moura, depois nós vamos explicar essa questão aqui. Pode se apresentar pra galera aí, Wagner. Prazer te receber aqui no nosso resenharia. Você fiz o convite, cara, de pronto, você aceitou. Então, cara, prazer te receber aqui. Pô, cara, eu que tenho que agradecer, né, de... Por você tá abrindo as portas aí, né, assim como a gente tem trabalhado aí em busca disso, né, de parcerias que abre a porta pra gente poder apresentar, né, de o nosso trabalho. Porque a gente sabemos como que é difícil, cara, sobreviver aí no mercado aí. Então, a gente tem que estar pronto, né, tá pronto pra poder estar sempre no ranking, né. Não pode, mano. É importante. Então, nós vamos falar muito disso. Mas eu comecei fazendo uma brincadeira com o Wagner. Ele nem sabia que eu ia falar isso. Só que eu acho que ele já tá acostumado. Acho que a galera já fala isso com ele. É isso aí. Então, vou falar por quê. Quem não entendeu a brincadeira, eu vou falar por quê. Mas a galera entendeu. Quem entendeu, manda aqui na... Manda aqui pra gente que a gente vai estar interagindo com vocês. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Vocês que já estão aqui, né, a galera que o Wagner convocou, a galera também que me segue aqui, que segue o Resenharia. Quero agradecer desde já. Tomara que vocês fiquem até o final. Porque, ó, vamos falar muita coisa, ó. Tem sorteio, né, Dino? Tem sorteio hoje. Isso aqui, ó. Isso aqui a gente vamos ver se vamos sortear hoje ou se vamos sortear na semana que vem. Que hoje é o nosso último dia de live, né, dessa semana. Que amanhã a gente tem um descanso e tal. Aqui é o presente da amiga da Essências. Essência Natural. Tá? Então, quero agradecer aos meus parceiros. Olha aqui. Tá aparecendo aqui, ó. Caramba. O cara tá aqui e tá aparecendo ali já, ó. MD, Instituto de Barbearia, ó. Essência Perfumaria, que deu o nosso... Um brinde aqui pra gente fazer um sorteio na semana que vem. Aí tá a nossa logo, que você pode seguir. Nosso perfil também. Pode ir lá no YouTube. Digitar a resenharia que você vai achar a gente, tá? Nossos parceiros também que tá com a gente desde o começo aí, ó. Bessa Gás. Tá aparecendo aqui, ó. Meu amigo Vandinho. Obrigado, cara, ó. Gás a R$90,00 você no local. Chegou lá e falou. Ah, não, eu ouvi lá, ó. Vix Pio e Lira. Meu amigo Anderson Pio, carequinha. Pinturas e construções. Fala com o cara lá se você quer pintar a sua casa. Isso daí é bravo. Reforar, construir. Você conhece o cara? Conheço, cara. Meu broto, meu parceiro. Cara, é bom, ó. Bessa Gás é o cara que sempre ajuda as caras sociais aí. Carequinha também lá da Vix Pio e Lira. A nossa parceira que chegou agora aqui, ó. Perfumaria Essence. Então, é só gente boa que chega pra cá. Então, ó. Se você também tem um comércio aí, vou deixar o Wagner chamar. Chama a galera, Wagner. Não, ó. Só cola porque o homem é brabo. Então, tá vendo aí que o trabalho do homem tá sendo, né, de grande importância dentro da comunidade na área digital. Então, você que tem seu trabalho. Cola aí com o meu mandinho Portugal aí, ó. Divulga aqui, ó. Vai aparecer na tela aqui, ó. Sua logo. E você entrando como patrocinador, né? E fazendo parte dessa galera aí que tá chegando em primeiro lugar. Valeu, rapaziada? A galera tá tendo retorno. Valeu, Wagner. Obrigado, ó. O pessoal já tá aqui. Eu quero creme. Parabéns pelo programa e tal, tal, tal. Gente, vamos compartilhando essa live aí. Você que chegou agora, vamos compartilhando. Porque, ó. Vamos ver se a gente vai soltear isso aqui. Se tiver muita gente na live, a gente soltei hoje. Se não, a gente deixa pra semana que vem. Vamos lá, Wagner. Vamos compartilhando a live. Vamos ao início dessa live aí. Isso aí, ó. Pessoal que chegou aqui. Vou até mandar aqui pra galera essa live. E pode mandar. Só mandar um alô pro pessoal que chegou aqui pra gente começar, ó. Rapaz, patrocinador fica de olho também pra ver o que a gente tá falando, né? Isso aí. A Fabiana da Essência Natural tá aqui já, de olho. Ela falou que quer saber muita coisa também do MD, tá? Do Instituto. Toma aí pra falar tudo sobre... Quer saber muita coisa do Instituto. Então a gente vai... Pode mandar a pergunta aí que a gente tá aqui pra abrir. Deixa eu pegar só um. O livro. Valeu, rapaziada. Então, pode mandar as perguntas. Você que tem dúvidas sobre o nosso trabalho, sobre o nosso curso. Você que já conhece também, comenta aí muito. Comenta aí pra gente poder também tá melhorando. Então a gente aceita crítica construtiva também. Valeu, rapaziada. Se a crítica for boa, a gente tá abraçando. Pra poder tá crescendo mais e mais aí junto com vocês. Que faz parte dessa história, né? Do MD. Crítica construtiva serve pra isso. Pra gente... A gente recebe a crítica e melhora. Pô, sempre entra um pouco. Coloca um negócio assim. Coloca... Hoje o Wagner trouxe isso daqui, ó. Já que é a cabeceira, ó. MD aqui, ó. Lembra assim. Fala o que é isso aqui. Qual a espécie? Isso aí é uma plantinha suculenta, né? Que ela vai crescer. As folhas vão ficar bonitas aqui. Vai ficar um... Você vai ter que trocar de ar isso daqui. Foi a mulher pensando, né? Na live. Aqui nas lives. Ela falou, ó, amor. Dá essa plantinha lá, pudim, que vai ficar bonito no escudo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Top demais, ó. Obrigado, Wagner. Vamos levar ela pra casa. Vamos cuidar dela certinho, cara. Cuida que ela vai ficar bonitona. Ó. Fabiana tá aqui da Essência Natural. Já agradeci. Já falei dela também. Essência Natural, eu fiquei ali na Felicidade Corrêa do Santos, tá? Ali do lado de uma oficina de moto, ali onde era o antigo forró do João. Fica ali. Essência Natural ali, Fabiana. Chega lá pra comprar o seu produto. Dias, namorada tá chegando. Chegou lá, falou que viu na live. Falou que viu aqui. Tem desconto, com certeza. Com certeza. Pede tempo. Com certeza tem desconto. Falou, ó, eu vi lá na live, lá no resenharia e tal. Colou lá, colou lá. Vai com as notas, deixa ela forte que ela vai dar promoção. Então, não é o primeiro que ela mandou pra sorteio, não. Ela vai mandar mais, ela vai mandar mais. Ela tá animada. Vou aparecer aí, quero desconto, hein. Vamos fortalecer. Lá tem tudo, Wagner. Lá tem tudo. É, vou lá comprar um presente pra mulher, né? Você gosta de andar perfumado, gosta de deixar a mulher certinha? Então vai lá, cara. Vou colar aí, Fabiana. Me aguarda aí. Grava minha cara aqui, ó. Pra gente poder tá ganhando desconto. Ela te conhece, ela te conhece. Não tem gente que conhece, mano. Vamos falar disso agora. Marília Souza. Obrigado, Marília, pela audiência aí, ó. Vamos correr sorteio, Marília. Rapaziada, segue aí, ó. Segue aí, ó. Quem mais tá aqui? Manda pros amigos a live, tá rolando, hein. Lu. Lu tá querendo o programa aqui, ó. DN Portugal. Juan tá ao vivo também. Valeu, Juan. Fica ligado aí, hein, cara. DJ Pedrinho Mago. Você conhece, cara? Ah, esse é bravo, né? Você conhece? Ele é bravo. Isso daí, o MD Barbeiros é parceria forte, lado a lado. O MD Barbeiros patrocina, né, esse homem aí, né? Já tem já uns quatro anos. De entrevista mesmo, o Pedrinho Mago foi o primeiro a sentar aqui. De entrevista, a gente fez os dois primeiros, assim, de esporte e tal, mas o primeiro entrevistado mesmo, assim, de agenda e marcando e tal, foi o Pedrinho mesmo. Então, Pedrinho, ó, tá ligado que você é meu brother, né, mano? Já aproveita aí que você tá nessa live, mano, aí, já divulga pra geral aí dos seus seguidores aí, ó, acompanhar essa live e conhecer um pouco da nossa trajetória de como foi, né, pra nós chegar aí. Isso aí, ele falou da dele, foi bacana. Foi top. Eu conheço a história, né, mano? O cara é merecedor do que tá acontecendo na vida dele hoje, Dinho. Ó, Pixote Vlog tá vendo a gente lá de Portugal. Valeu, meu amigo. É Wagner o nome dele também. Pixotinho. Meu xará, hein, Pixote. É Wagner. Tá lá, ó. É, meu mano. Forte abraço, hein. Vanderbord também, meu amigo Juninho Play, famoso Juninho Play. Ó lá, vai ter sorteio hoje, já estão perguntando. Gente, eu falei que vai ter sorteio. Se vocês começarem a compartilhar muito essa live, chegar quase no finalzinho e tiver muita gente falando, vamos sortear. Vamos dar um jeito aqui de fazer um trâmite. Eu quero ligar primeiro, eu quero responder alguma pergunta sobre o Wagner aqui. Então, é importante você ficar ligado na entrevista, na conversa, que no final eu vou perguntar alguma coisa sobre o Wagner, se for teu sorteio. Se tiver pouca gente na live, vai injustiça com a galera que chegou do trabalho tarde e tal. Então, tem que ter muita gente na live. Compartilha aí que a gente vai ver o que faz. Flávio Diogo, meu amigo, ó. Tô por aqui, um abraço. Obrigado, Flávio Diogo. Teve aqui também, nosso último programa. Foi bacana pra caramba. Teve muito acesso, muito comentário. Ó, grandes marcas na Essência e Perfumaria. Outra fazendo propaganda dentro da propaganda. Aí, ó. É brincadeira essa patrocinadora, hein. Isso que é bonito o programa, tá fazendo a diferença. Salve, mano, é nóis, Pixote e Volta, lá de Portugal. Abraço, Wagner, tamo junto. Forte abraço, meu mano. Sem mais delongas, agora vamos conversar com o nosso parceiro Wagner. Obrigado, Wagner. Tamo junto. Obrigado por ter aceitado o convite aqui. E vamos que vamos. Gratidão, meu mano. Posso perguntar tudo? Tá livre, 0800, pode ir. Bora responder tudo que for preciso. Então tá assim. Impossível dentro dos... Dentro das possibilidades. Das possibilidades. Nossa, se não quiser, não, isso aí eu não respondo, não. Tranquilo. Vamos lá. Wagner, por que que eu brinquei no começo? Pede pra sair, não sei o quê. Porque o nome do cara é Wagner Moura. Alguém lembra de outro Wagner Moura aí, famoso? Aquele filme, né? Wagner Moura, Wagner Moura, pra quem não sabe, é o Capitão Nascimento. O nome do ator que faz o Capitão Nascimento é Wagner Moura. O ator Wagner Moura. Sim, eu acompanhei esse filme dele. Pô, todo mundo chama de Wagner, 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 Wagner. Aí pra entrevistar, eu falei, pô, seu nome? Certinho, ele falou Wagner Moura. Eu falei, pô... É o Capitão, será? É o homônimo. Não é possível. Eu falei, Wagner Moura, beleza. Aí eu não vou nem perguntar por que Wagner Moura. Porque o Moura é sobrenome, porque Wagner, o pai e a mãe quis colocar Wagner. Verdade. Não tem nem porquê. Meu pai gostava de um certo cantor chamado Wagner Monte, um negócio assim, das antigas. Ah, Wagner Monte foi jurado de programa de... É, é um pouco assim, é um artista. Meu pai era muito fã desse cara, me deu esse nome abençoado. Ele foi jurado de programa de... Televisão? De TV, é, jurado de calor e tal. Eu sei, meu pai era muito fã. Por que você é Wagner, eu não vou fazer essa pergunta idiota. Mas, quem é o Wagner? Rapaziada, ó, Wagner. Quem sou eu, né, Wagner? Eu sou um cara hoje, né, muito capacitado na forma humana, né, de pensar, de agir, de tratar os meus amigos. Humildade em pessoa, vamos dizer assim. Talvez a gente tenha até suspeito de falar, ah, sou humilde. Mas, quem me conhece, sabe quem é o Wagner, ou o Wagner, como sou conhecido, ou como MD. Tenho vários nomes. Alemão, Wagner, MD, fundador do MD. Então, quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que sempre quero quem é meu amigo, tá do meu lado. Vários nomes, pra mesma pessoa, mesma humildade. Pra mesma pessoa, mas o mesmo caráter, mesma humildade. Então, a gente não olha a personalidade de pessoas e fica escolhendo quem é quem, né, gente. Eu sou o Wagner, ou o Wagner, ou o MD, que todos conhecem, humilde, né, que abraça todo mundo. Wagner, tem filho, casado, como é que é? Sou casado, tenho filhos. Então, ó, as meninas que estão na live aqui, eu vou ver o MD, pode sair. Não, 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 brinca, não sai, não. Não é braço. Fica aí, mas já não, já... Não, assiste aí, eu conheço a nossa história. Fica aí, fica na live. Wagner, tá. Só que tem gente que chama de Wagner. Wagner. Mas é por que que chama de Wagner, se o seu nome é Wagner? Tem aquela velha história, né, que brasileiro é preguiçoso, eles gostam de abreviar tudo. Chama, chama errado. Alguém que conhece, alguém que te conhece, fala Wagner. Alguém que me colocou esse bendito Wagner que até hoje ficou, cara. Nem eu entendo o porquê. Eu te chamei de Wagner também, porque eu sei que você é Wagner. Só que eu vi, acho que, no evento lá, você estava com a camisa Wagner. Wagner do Porto. Então que eu te perguntei, o seu nome é Wagner? Aí você falou, não, Wagner Mora. Aí foi o que você falou, não, Wagner Mora. Aí eu falei, peraí, então, ou o cara da camisa, o cara que fez a plotagem, deu um molho. Não, é isso aí. Muito grande. É um apelido que o povo mesmo colocou em mim, cara. No dia a dia, na barbearia. O cara ia chamar de Wagner, de MD, de... Mas MD, por que que é MD, que não tem nada a ver com Wagner? Essa aí a Fabiana quer saber, daí, esse é natural. Agora, Fabiana, vou explicar por que MD. Está até aparecendo aí na tela, estava aparecendo agora. MD, está lá. O que acontece, MD é a junção de duas barbearias. Para quem não conhece, a gente tem uma rede de barbearia hoje, da Grande São Pedro e o Douglas, né? Que a MD, antes, eu sou o Wagner. Não, você e... E Douglas. Ah, tá. Então, o Douglas é o meu sócio. A gente tem hoje uma rede de barbearia, né? Onde a gente tem uma barbearia, eu tenho outra com a mesma marca, MD. Que antes era barbearia Moura e barbearia Dodô. Então, eram duas barbearias, não existia a MD. A MD começou a existir a partir de 2015. Dodô e Moura agora, MD. Dodô e Moura, é. MD, Moura e Dodô, né? Fabiana, está respondido? MD, Moura e Dodô. Então, assim, eram duas barbearias. Minha barbearia era a barbearia Moura e a barbearia de Dodô era a barbearia Dodô, né? O Douglas, quem conhece ele como Douglas, muitos conhecem como Dodô. Muito conhecido também, cara, maneiro. Qualquer dia você pode chamar ele para bater um barco. Não, show, show. Porque a Fabiana falou que conhecia, a Fabiana, que eu fui lá, né? A gente vai recapitar uns parceiros para cá, a gente tem que conversar, tem que falar o que é o resenharia, tem que falar as pessoas que vão e tal. Os participantes e tal. Eu estava falando, ó, hoje vai o Wagner, tal do MD. Ela falou, o Wagner do MD, mas não é Wagner. É Douglas. Eu falei, não, é o Wagner que vai lá. Porque é, como eu disse, né? Então, são... Tem que mostrar as fotos e tal. Eu falei, ah, tá, agora você está... Estou explicando, né? O que acontece. Então, para quem não conhece ainda, muitas pessoas conhecem mais o Dodô do que o Wagner, mas por isso que no meu estado, hoje eu coloquei fundador do MD. Por quê? Tem toda uma história MD, MD Barbeiros. Tem toda uma história. É um projeto social independente de ajuda governamental, de tudo, que a gente sempre tem ajudado a comunidade, fazendo aquele trabalho que a gente fizemos lá, né? Na Ação Social, na última terça-feira agora. Muito corte, graças. Então, assim, é algo que eu iniciei dentro da Grande São Pedro, que nunca teve. Então, eu sonhei com isso, sabe? Sonhei comigo dentro de um galpão, assim. Ensinando a rapaziada o curso de barbearia que eu sei fazer, que eu faço há 19 anos, para quem conhece a minha história. Nossa! Começou aqui na Rua Central, próximo da Escola de Tancredo, né, rapaziada? Então, quem conhece a minha história sabe o fundamento de tudo, né? Como começou a MD Barbeiros, começou com Barbearia Moura, depois teve a parceria com o Dodô. Barbearia Moura se juntou, virou MD Barbeiros. Caralho! Então, para quem conhece o trabalho, quem não conhece, mais de 6 mil quilos de alimento na época da pandemia, tá? É muito alimento, hein? Então, assim, foi um evento muito bacana que fizemos. Conseguimos parceria de uma marca de barbearia, que é a Tesco Barbe, que doou mais 6 cestas básicas para a comunidade, Dinho. Aí você tinha que ver que coisa linda. Tem também todas essas matérias, pessoal, no nosso Instagram do MD Barbeiros. Então, quem quiser acompanhar o trabalho como foi feito, as histórias que a gente criamos dentro da... Tem o Instagram do MD? Tem o Instagram do MD Barbeiros. Sem ser o fundador. Sem ser o fundador. Só seguir. Tá com quantos seguidores lá? Lá, esse Instagram lá, ele tem uns 2 mil e poucos seguidores, que ele é pouco movimentado. Vamos lá, gente. Vamos seguir MD Barbeiros, o fundador do MD também. Vamos seguir, vamos seguir. Ó, manda um abraço para esse cara aqui, que ele entrou aqui, ó. O cara aqui, nós estávamos falando dele. O Anderson. O que gosta dele. O Anderson Pio, isso é meu parceiro. Ele conhece aí a minha história desde o bairro São José. Ah, é, né? Ele sabe como que foi a história aí. Foi um dos primeiros colaboradores, né? Dos meus projetos sociais independentes. Mas ele... Você sabe que ele é enrolado, né? Rapaz, ele não veio aqui ainda não. Rapaz. Ó, carequinha. Vou chamar de carequinha. Quando chama de carequinha é porque o bicho está pegando. Ele está devendo, ele está devendo. Aparece aqui, homem. Dá um salve aqui. Não fala não. Se falar três vezes, homem, daqui a pouco ele aparece aqui na porta. Rapaz, já aproveita e traz o refrigerante, que rapaz que eu estou com a saliva seco. Você vai deixar o cara assim, né, carequinha? Vou ficar com a barriga cheia d'água aqui, carequinha. Aparece aí. Aqui, mano. Traz o refrigerante para o resenharia. Valeu, Guilherme. Guilherme Bigode. O cara tem 14 anos, mas é cheio de mais barba do que eu. Valeu, Guilherme. Um abraço, meu irmão. Obrigado pela audiência aí, hein. Como é que é? Pri Portugal. Minha cunhada está ligada aqui. Roberta Souza. Está todo mundo ligado, ó. Olha lá. Matou a charada. A Fabiana está falando que matou a charada. Ela acertou mesmo. Que é você e o Douglas aí. Isso aí. Está certinho, Fabiana. O Douglas também. Ele é um dos fundadores aí do MD. Valeu? Não tem erro, não. Está no lugar certo também. Anderson Pio, ó. Fundo do bairro São José. Ó, fundador do bairro. Fundador. Isso. Os caras são bravos mesmo. Essência natural. Essência perfumaria. Não pode falar o nome errado, né? Essência perfumaria. Barbeiro do MD Brabão. Barbeiro do MD estou falando aqui. Brabão. Anderson Pio está rindo para caramba. Você é o meu barbeiro, David. Ei, David. Forte abraço aí, meu irmão. Aí você foi chamar o carequinho de enrolado e ele está rindo. Aparece aí para as refrigérias para a gente tomar aqui, hein? Olha lá. Vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Mandar um salve aí para o barbeiro do MD. Pode mandar. Que deixa a rapaziada na grande São Pedro aí bonitão. Meu mano, Jefinho. Meu filhão, né? Que trabalha comigo também. Minha amiga, Jefinho. Você tem quantos anos, seu filho? Meu filho tem 17 anos hoje. É, já trabalha. Mais velho. Mas eu não vou me perguntar aí daqui a pouco. Eu falo que ele tem 17 anos. O menino é um dos melhores da comunidade. Ele nasceu, você tinha 8 anos, né? Ah, eu tinha um... Não, não para, não para, não para. Eu tinha uns anos vivido já, né? Vamos embora. Eu tinha 8, pô. Vou deixar em segredo. Vai que eu deixo isso aí para sortear alguma coisa. O final, né? Quem te conhece vai saber. Pode ser uma bomba, né? É, pode ser. David entrou aqui. Valeu, David. David está ligado direto. Meu irmão, David. Estamos juntos. Forte abraço, David. David Garcia, não é ele? David Garcia. Rapaz, tem uma galera que veio aqui, ó. Silvana. Não sei se você viu o bate-papo. Silvana assistiu. É uma das melhores jogadoras dentro da nossa comunidade. Flávio Diogo veio. Veio o Pedrinho Mago. Veio o Siri DJ. Siri, você conhece também? Siri, meu parceiro também. Veio o Siri DJ aqui. Inclusive, o irmão dele, né? Vitor Hugo. Tá lá em Portugal. Formei como barbeiro. É? Até convidei ele para assistir a live. Mas ele tá exercendo lá? E barbeiro lá em Portugal. Um dos melhores barbeiros. O cara sai da AMD, vai pra Portugal. Tem tudo. Ó, isso daí, pessoal. Tem um documentário dele. O Siri. Tem um documentário dele lá no Instagram do MD Barbeiros, tá? De quando ele foi embora, né? Tem um ano que ele foi embora daqui do Brasil. Ele era meu gerente do MD Barbeiros. O Siri não falou isso aqui, ó. Dá um tapa na orelha do Siri, hein? É, Siri. Deixa eu passar, hein? Seu irmão é brabo lá em Portugal, você sabe disso, irmão. Deixa eu passar, hein? É o cara do corte lá, né? É o cara. Procura ele no Instagram, aí. Vitor Hugo, VH. Ele faz o quê? Ele montou uma barbearia lá em Portugal? Trabalha pra alguém lá, eu acho. É? Se ele aparecer, ele podia já tirar essa dúvida nossa. Se o Siri aparecer por aqui, ele já compartilha com o irmão dele a live lá e vamos que vamos, ó. Primeiro. Primeiro torneio de barbeiros foi na comunidade de São José. Isso aí. Tem cobertura ao clube da Gazusa. Inclusive, inclusive. Já não ia nem falar isso, mas, ó, o projeto tá tocando aí pro próximo, hein? Até final de ano aí. Juntar os parceiros pra gente tá fazendo outro campeonato, terceiro campeonato de barbeiros das comunidades, né? O maior campeonato de vitória de barbeiros. Foi o primeiro de vitória que teve cobertura da TV Gazeta. Que foi na praça, João Batista? Primeiro foi na comunidade de São José. Teve um na praça de João Batista, que eles vieram também. E a TV veio também. De lá eu fui. Pedro Neto Eventos entrou aqui, ó. Pedro Neto é sensacional, né? O cara toda live que ele pode, né? Porque o cara só anda de helicóptero. O cara só anda com governador. Tem prefeito de cidade aí falando que se ele não tiver, se não for ele o locutor do esquema, ele não inaugura nada. É esse homem aí. Só tem um problema. Forte abraço. Você pode ir pra que time? Eu? Ah, eu sou botafogão, né? Então, ele é vascaíno, ele é vascaíno. Só tem esse problema. Tá bom, tá bom. Não tem problema não. Ele é meu amigo assim mesmo. É sério. Tem prefeito falando aí, ó. Só vou inaugurar o hospital da cidade se o locutor for o Pedro. Pedro aí, com todo o respeito, mas ó, a torcida do Botafogo tá aceitando, tá? Aí, ó. Tem que ter lugar e nós é líder. Não sai nada. Ele não sai nada. Ele já começa, quando a gente chama ele pra lá, ele já começa assim, ó, botando... Já, já é vascaíno doente, né? Botando escudo na frente da câmera, é, o bicho é chato pra caramba. Abraço, Pedrão. Tamo junto. Vamos lá, vamos lá. Tem que parar pra dar uma descontraída e vamos saber mais do Wagner. Vamos prestando atenção, vamos prestando atenção, porque o cara aqui é brabo. O cara fez tropa de elite, o cara tá nervoso, entendeu? Então a gente tem que... Se vacilar, eu peço pra sair. Aí, ó. Não faz pergunta capciosa, não, que você não vai pedir pra sair, ó. Vaguinho tá aqui também. Chegou o Pedro, que eu já falei. Maurício. Luiz Souza. Luiz Souza é meu parceiro, mas não sei onde que Luiz anda. Não sei se ele tá aí na Suíça. Não sei se ele tá aí. Fala onde você tá aí, Luiz. Luiz, gente, Luiz é campeão de judô. É. O cara partiu na sua, né? O braço, né? Ganha tudo. Aluno do... Foi aluno do Sensei Rock. Sensei Rock-san. Sim. Sensei Rock é brabo. Eu quero, pô, vou chamar Sensei Rock pra gente trocar ideia aqui. É, tem que dar um pouco pra esses caras aparecer aqui, cara. Sensei Rock é bom. Sensei Rock, ele é mestre de judô e foi formado no Japão. A ideia é que você não vai render sobre o esporte. Ele se formou no Japão, tá? Ele é pedagogo, ele é professor de português, se eu não me engano. E ele foi formado em judô no Japão. Aí ele chegou aqui pro projeto social, o Mago dos Kodokan, né? O cara é brabo demais. É, 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 é tipo isso que você fez com o MD. Show. Isso é muito bom, cara. A gente poder, né, olhar o nosso trabalho assim, outras pessoas levando o nosso trabalho pra longe, né? Muita criança que começou com ele. Não tem nada que pague. Hoje é faixa roxa, faixa marrom, faixa preta. É ele. Eu tenho barbeiros hoje aí que são melhores que eu no corte, irmão, vou te falar. Superaram o mestre? Superaram o mestre. Pelo, te falar. Pô, você não fica assim, pô, como é que pode? Como é que não fica, não? Rapaz, eu fico satisfeira. Você fica com orgulho. Eu fico, tenho orgulho de ver uma pessoa que passou por mim ali, que pegou minhas técnicas ali, aperfeiçoou ela de forma diferente, tá voando, irmão. Você não sabe como isso é gratificante, porque me dá mais vontade de formar mais menino igual a esse. É, né? É igual quem forma o jogador de futebol. Quando o cara forma o primeiro, o que ele faz? Vou em busca do segundo, do terceiro, do quarto. Então, é dessa forma. Então, fico muito feliz. Ainda mais quando eu sei de onde que o jovem saiu, de onde que o cara saiu. Entendeu? Então, tudo tem... Já cresce sem aquela perspectiva, não tem? Pra entrar no MD ali, a gente tem que fazer uma avaliação e a maioria das avaliações não são das muito boas quando os caras caem pra dentro, pra ser barbeiro. Então, não é só ser barbeiro. É ser pessoas sociais, pessoas que vão poder ir e vir em qualquer lugar. Então, assim, a gente tem que tratar aquela parte psicológica e social do aluno também. Ser barbeiro não é só ir lá e fazer o curso, não. Você falou do... DJ Juninho tá aqui, pô. DJ Juninho também tá sempre acompanhando a gente. Você conhece o DJ Juninho Barcelos, né? Sim. Neguinho Soares aqui, ó. Carioca. Tá todo mundo ligado. Vamos compartilhando essa live aí, gente. Compartilhe, rapaziada. Pode ser que tenha um sorteio, hein? Pra audiência subir aí dessa live. Daqui a pouco eu vou estar falando um pouco mais, falando sobre a minha trajetória. Se a audiência subir tem negócio, hein? Valeu, rapaziada. Só na hora que o DJ virar ali, nós já dá aquele salvezão e já começa a falar um pouco da nossa trajetória. Você falou que o MD começou, né? Lá no... O Vaga e o Dodô, MD e tal. Você falou que vocês têm uma franquia, uma rede de barbearia e tal. Isso aí. Mas é tudo instituto ou é barbearia mesmo que o cara chega lá e paga e tal? Então, funciona de duas formas. Dois funcional. Funciona como instituto, né? Que as matriculações particulares, paga pra se matricular. Tem um valor simbólico. E também tem atendimento ao público, que é atender as pessoas que vão lá cortar o cabelo no dia a dia pagando. E tem também a parte social, né? do projeto, que é beneficiar as pessoas periféricas da nossa comunidade, que não tem condição de pagar um corte de cabelo. Que a gente já libera esse corte gratuito pra eles também. Tá, mas como é que você faz essa divisão aí? Vamos supor, eu cheguei lá no seu instituto lá. Cheguei lá. É no mesmo local? É no mesmo local. A gente tem seis cabelos lá. Se eu chegar lá, você fala assim, Como é que você sabe se eu vou pagar ou se eu... Eu falo assim, eu não quero pagar não, eu quero cortar de graça. É assim? Aí tem todo um atendimento, né? Primeira coisa é se informar, a informação que a gente passa, vai cortar com o profissional, com o aluno. Então, tudo é um atendimento, né? A pessoa vai se informar, vai cortar com o profissional, com o aluno. Porque a gente tem duas linhas de atendimento. Tem a linha, né, que é de corte gratuito com alunos, corta de graça com alunos. E se for cortar com o profissional, vai pagar o valor mínimo lá de um corte lá é 25 reais. Então, chegou ali pra cortar com o profissional, a partir de 25 reais é o nosso valor do nosso corte. Você acha que todo mundo não chega lá querendo cortar com o aluno não, pra não pagar? Rapaz, tem aquelas pessoas, né, igual eu falei, que não tem muita condição de pagar o corte. Então, quem tem a condição, acaba, tipo, reconhecendo o nosso trabalho, né? Ah, tem o lado da pessoa também. É, tem todo lado também de quem vê o nosso trabalho e valoriza, entendeu, Tim? Então, os caras já olham assim, pô, não, se eu posso cortar com o cara pagando pra poder ajudar o projeto a crescer, vou pagar. Então, tem pessoas que reconhecem isso. Já chegou gente da... Vai falar. Já chegou gente... Pode perguntar, pode perguntar. Já chegou gente da região que você sabe que tem dinheiro e fala, pô, eu quero cortar de graça. Já aconteceu isso aí? Rapaz, tem um cliente lá. Não precisa falar o nome, não. Tem um cliente, tem um cliente, cara. Porque você olha assim, casa própria e tal, vida bem estabilizada, anda bem amadinho. Só conta com nossos alunos, irmão, não paga um real. É por isso que eu tô perguntando, como é que é essa cena? É por isso que eu te perguntei. E a gente trata da mesma forma, entendeu? Então, você tem o pé no chão, né, irmão? Pô, então, você que é o cara aí, que sabe que é você, que ele não falou o nome também por ética, mas você sabe que é você, cara. Você tem dinheiro. Não, mas eu gosto também, eu gosto. Não, mas, pô, contribui com o projeto, cara. O cara, pô, corta cabelo na galera da comunidade que não tem condição, aí, pô, você vai lá tomar o horário. Eu não acredito. O pai tá cortando com o aluno, tá ajudando o meu aluno de toda forma. Mas quando ele não paga, o aluno que paga. Ah, é? Mas o problema... Porque o cara paga matrícula, né? Mas o problema, cara... A matrícula é inclusa já, o valor de alguns cortes já no decorrer do curso. Tá, quanto que é o corte? Quanto que é o curso? Ah, eu quero fazer um curso de barbeiro. Então, hoje... Aí eu vou fazer uma avaliação. Hoje o meu curso, hoje a vista, é R$1.350, parcelado dez vezes no cartão R$1.500,00, sem mais nenhum atrécio. Dura quanto tempo? Três meses de duração, aí é três vezes na semana. Os dias de curso é terça, quarta e quinta-feira, são dias seguidos para ficar mais fácil o treinamento. Qual horário? Aí eu tenho horário de oito e meia da manhã até meio-dia, aí depois volta de cinco até vinte horas, a hora que fecha a barbearia. Show de bola! Quer dizer, eu quero virar barbeiro. Eu vou lá no instituto. Tipo assim, tem que esperar abrir turma? Então, lá a turma, você chegou lá, sempre tem vaga, né? Que a gente... As matrículas são... São, como posso dizer, são... Sai um, já entra o outro. Não é igual autoescola, não é igual turma de escola. Porque a gente vai contar pelas cargas horárias de cada aluno. Se ele entrou hoje, eu vou contar hoje. Hoje, dia vinte e cinco, hoje? Isso. Todo dia vinte e cinco vai dar um mês no curso dele. Dia vinte e cinco deu o primeiro mês, dia vinte e cinco do seis, o segundo. Dia vinte e cinco do sete, terceiro mês, ele se forma. Aí dá tempo do cara pegar todas as técnicas. O cara tem que se dedicar, né? Tem que se dedicar, rapaziada. Geralmente, você tem quantos alunos ali por turma? Tem quantas cadeiras lá, na verdade? Geralmente, assim, eu atendo por turma ali faixa de oito a dez alunos. Porque como eu tenho seis cadeiras, eu faço revezamento. Ah, tá, mas tem outro instrutor? Porque o Douglas não está com você nesse MD. Nessa MD aqui é eu e tenho mais o meu auxiliar de instrutor, que é o David, é o barbeiro do MD, que está aí na live aí. Está aqui também. Tem o Jefferson também, que é meu filho, que sempre ajuda, né? A Jéssica. Tem o Jefferson, né? Ah, o Jefferson do MD está aqui. O Jefferson do MD está aí. Esse que é o seu filho, né? E aí, filhão, forte abraço. Um abraço para o Jefferson aí, ó. Aqui, ó. Como é que é? Divina... Divina Opção Perfumaria. Eu falei o nome dele aqui porque ele vai fechar. Eu já conversei com ele hoje e ele vai virar parceiro, né? Isso aí, meu irmão. Ó, Divina Opção do Lucas lá. O Lucas, está vendo aqui na divulgação em massa, né, Lucas? Então, ó, vem para cá. Me manda um ates amanhã. Vamos conversar, cara. Ajuda aí. Senão vamos fechar as portas na segunda-feira. Me ajuda aí, Lucas. Ó, Nivaldo Nunes. Nivaldo Nunes você conhece? Nivaldo. Ele é das Caíras lá. Sim, eu conheço. Ele é liderança lá ainda, presidente? Eu não lembro se ele ainda é. Não, fala para nós aí, Nivaldo. Fala aí, Nivaldo. Você ainda está na liderança? Passou a liderança para alguém? Carioca está aqui. Está todo mundo ligado. Ó, Dani Gava. Obrigado pela audiência, Dani. Estamos juntos. E nós estamos aqui com o homem do Tropa de Elite aqui, tá? Wagner Moura. Depois ele vai falar da atuação dele no filme. Como é que foi aquelas cenas lá subindo o morro e tal. Mas vamos, vamos, vamos que vamos, gente. Obrigado pela audiência de vocês, ó. Oito, rapaz, como a hora passa rápido, né? Eu acho que vou ter que acelerar o... Ih, rapaziada. Fala aí para a gente, vocês aí. Tiver alguma pergunta... O que vocês querem saber sobre o MD? Isso aí, nossa. Tem muita coisa para saber do MD aqui. Para quem não me conhece, né? Sou aí o... Um dos fundadores aí do MD. Talvez chegou alguém agora na live, né? Não, chegou mesmo, chegou. Então, ó, sou um dos fundadores do MD, né? A gente sempre tem feito vários projetos dentro da comunidade, né? Como eu disse, você que entrou agora e que não acompanhou no começo, entre aí no Instagram, arroba MD Barbeiros. Você vai acompanhar alguns trabalhos aí de como começou a história, de projetos sociais, de workshops, né? Que a gente fizemos também com a Suelen Marques, que é uma referência também, né? Na barbearia mundial, né? Trouxe aqui dentro São Pedrilha das Caeiras. Top, hein? Então, foi um evento muito lindo, né? Com mais de 400 barbeiros. 400 barbeiros? O evento só de São Mateus veio um ônibus. Onde que coube esse monte, gente? Então, a gente preparou aquele espaço lá em cima, lá onde rolavam os baile funk, lembra? Ah, sim. Onde está rolando o baile de novo. Que isso. Então, ali em cima, nós programamos ali um evento muito lindo e botamos 400 barbeiros sentadinho nas cadeiras assistindo o que ficou a Suelen Marques. E uma apresentação que eu tenho também um tempo recorde de cortar cabelo. Que é seis minutos, eu entrego um corte perfeito, limpo. Qualquer corte. Qualquer fade que você me pedir. É? Te entrego com seis minutos e se tiver alguém também para querer... Não é difícil ser barbeiro não, cara? Rapaz, não é fácil não, Dinho. É porque, tipo assim, cada dia aparece um negócio novo. Tem que estar atualizado, irmão. Ah, como é que você fica atualizado? Aí tem que estudar, né, irmão. Quem começa com a inovação? É lá de fora? É do Rio? É de São Paulo? Então, a gente tem muitas inspirações, né? Eu, tipo assim, na área que eu mais me especializei foi a área do freestyler e colorometria. Então, outras áreas também me entrei de cabeça para poder aprender. É, a gente faz na galerinha aí com serviços sociais também dos alunos ensinando. Então, a gente tem que liberar alguns trabalhos aí para a comunidade também gratuita. Tem saído coisas bacanas. Inclusive, um dos vídeos que eu fiz agora na aula de freestyle bateu 67 mil views lá no nosso Heels. No Heels do Instagram? No Heels do Instagram, rapaziada. Então, ó, muito feliz aí por vocês terem acompanhado o nosso trabalho. Terem acreditado no meu trabalho, né? Quando começou tudo lá atrás em 2004, né? Foi quando eu comecei a ser barbeiro lá em São Benedito. Então, muitos não acreditavam. Lá no Alto São Benedito, Bairro da Penha, São Benedito, Itararé. Então, ali pra cima... Aí você morava lá, você tinha quantos anos? Você morava lá ou você só? Eu morava lá. Morava lá em São... Quantos anos você tinha? Eu tinha a faixa aí dos meus 16 para 17 anos quando eu comecei lá no Morro, né? Aí ficou quanto tempo mexendo? Aí lá eu fiquei até os meus 20 anos. Aí desci pra São Pedro, né? Pra abrir barbearia aqui. Você já cortava o cabelo lá? Já cortava, era no Quintal Zindicato. Você começou por quantos anos, assim? Aí eu comecei como barbeiro, eu tinha a faixa de uns 17 para 18 anos. Primeiro cabelo que você cortou, a gente foi... Primeiro cabelo. Aí fiz uma merda no cabelo do meu primo. Do seu primo? Sempre tem como... Coitado do bichinho, ficou igual a ques rato, só ficou orelha, porque... Você chegou e falou, pô, quero ser barbeiro, né? Deixa eu cortar aí. Essa parada é fácil, deixa eu fazer aí. É, é. Aí ele já... Ah, vai ficar bom. Foi de máquina? Foi de máquina, primeiro corte. Foi com a maquinazinha da Uau, amarelinha, nossa, aquelas bem antigas que... E daí, o que que aconteceu? Se ligava, o barulho ia fazer... Parecia um motosserra, né? Hoje as máquinas não nem ouve nada, né? São muito silenciosas, são máquinas assim... Hoje parece aquelas motinhas elétricas, né? É, parece aquelas tatuagens de tatuagem algumas, de acabamento. Então os motores são portátil hoje, né? Você fazia o que antes de você... é... Antes de eu ser barbeiro? É. Antes de eu ser barbeiro eu era igual ao Wannisupil. Eu era pintor de obra, irmão. Você já chegou a trabalhar com ele? Não, com ele não. Ah, porque ele também... Ele deve ser um pouco mais... Não sei se ele é mais... É da mesma idade, praticamente, né? Mas o Wannisupil deve ser mais ou menos da mesma idade. É, então... Nós convivemos um tempo junto aí na comunidade. Sim, sim. Deve ser da mesma idade. Mas é mais ou menos essa faixa etária também de idade que eu tenho. Vocês querem saber a minha idade, né? Eu sei, mas... Se ele falar a idade dele, eu falo a minha. Não, mas aí você fez o que? Você trabalhou com pintura e tal? Então, trabalhei como pintor, né? Como ajudante de obra. Já trabalhei, já capinei. Já fiz de tudo nessa vida, irmão. Com a vida, né? É, já me envolvi também nas coisas erradas, né? Da vida. Que sempre quem é novo não ouve conselho de pai, de mãe, de irmãos. Acaba escolhendo o caminho errado. É bom você... É bom você falar isso também. É, assim... Assim, comunidade tem muito... Quem conhece a minha história aqui dentro da comunidade sabe quem é o Wagner aí, o fundador do MD. Quem conhece, né? Tem já 19 anos que eu moro dentro de São Pedro. Meu filho está com 17. Aí já entregou. Já entregou. Quer saber quantos anos eu tenho ainda? Quer saber? Calma, você vai saber. Até o final da live eu falo. É, o Anderson... Ele está na casa dos 30 anos. Quando o cara fala na casa dos 30 anos, ele já está chegando... Pode ser mais ou pode ser mais. Quando ele fala na casa dos 30 anos é porque ele não quer falar que ele está com 40. É, né? Então, Pio, ó... Na casa dos 30 anos. Beleza, Pio. Valeu, obrigado pela contribuição. Então o Wagner também está na casa dos 40 aí, ó. Estou na casa dos 30, então... Já entregou. Não, estou na casa dos 30. Estou fechadão com o meu mano... Casa dos 30. Mães Pio. Então, rapaziada, ó... Então foi assim. Já fui de tudo um pouco, né? Já me envolvi também nas coisas erradas. Que é um alento para os meninos também, né? Quando eu falasse coisas erradas, já está falando, só deu errado. Não consegui nada. Errado. Era aquela ilusão. Nem tenta, né? Nem tenta. Você que é jovem hoje estava falando sobre isso. Na terça-feira mesmo antes de ir lá para a ação social. Fiz uma palestra lá no encerramento do curso de freestyler. E a palestra a gente abordamos essa ideia, né? De falar um pouco da nossa trajetória, né? Aproveitei que tinha mais jovens ali que já passaram também por um processo... Vou falar assim no linguajar dos jovens de hoje. Neurótico da vida, não tem? Então aproveitei ali para poder mencionar, né? o que aconteceu e ensinar para os jovens que estavam ali com a gente naquele dia ali que estavam começando ali a profissão de barbearia. Os meninos se identificam muito com você. Eu vi lá no evento, na ação lá, é muito moleque novo. Então a molecada... É um pré-requisito para fazer o curso lá ou pode chegar um cara de 40 anos na casa dos 30 lá, igual o Anderson... Se o Anderson Pio quiser virar barbeiro, agora na casa dos 30. Ele pode virar barbeiro e esses são os que mais aprendem. Porque os moleques novos eles perdem a atenção muito rápido, não tem? Olha lá, olha lá. Roberta, você conhece Roberta Souza? Roberta Souza. Ela está falando que você já está na casa dos 40. Já está com 40 já. Toma o pé. Toma o pé. Toma o pé. Toma o pé. Aí, olha. Minha filha... Minha filha... Ana Moura. Minha filha apareceu aí. Ana Moura. Ana Moura. Ana Moura. Ana Moura X, né? Moura X. Obrigado, Ana. Obrigado pela audiência. Seu pai vai contar umas histórias que eu acho que nem você sabia. Então, fica de olho. Ela conhece a história do papai, né? Fica de olho. Não, tem coisa que você vai saber agora. Eu vou puxar deles, senhores. Ó, quem adivinhar a idade da minha filha aí, já vai ganhar aí, ó. Quem adivinhar a idade da minha filha vai ganhar aí um brinde aí do MD Barbeiros, valeu? Vai ganhar um brinde. O cara já está... Pode ser um corte, pode ser um produto de barbearia para você dar para a sua namorada, se for mulher que ganhar. Está chegando, está chegando. Para você que é homem usar também. Alguma coisa aí, se você acertar, você que está assistindo aí, vou te dar um brinde pela minha conta. Valeu, irmão? Tá falou, tá falado. Pode chutar, pode chutar, rapaziada. Já me balei. É o primeiro que chutar certo aqui? O primeiro que chutar certo já ganha. Então, nós estamos acompanhando aqui o 14 anos, é isso? Rapaz... É 14? O Anderson Pio chutou. Acertou, irmão. De primeira, pode passar lá amanhã no MD. Aí o irmão dela, valeu, já acertaram aí, ó, primeiro. Ah, valeu, já foi. Pode lá que você vai ganhar um brinde lá do MD Barbeiros, valeu. O Jefferson já... O Jefferson não vale não, é não, é não, é? Já não, já ficou para trás. Pio, Pio, passa lá no MD amanhã, fala, eu vim pegar meu, é um corte? É um corte com um aluno ou com um profissional ou com uma plantinha? É o quê? Com um homem, é com um brabo. É um corte com um brabo? Com um brabo. Não, mas Pio, não Pio é careca, Pio. Rapaz, aí a gente vai ter que colar em teu cabelo e fazer um corte diferenciado, Pio. você ganhou um negócio que você não queria. Arruma uma plantinha para ele lá, uma coisinha. Vai ter outro produto lá que ele vai gostar, só brota, só brota. Então tá, uma massagem na careca dele, sei lá. Isso aí, vamos dar uma massagem fazer uma unha dele, alguma coisa, é sacanagem, pio, você lá é barbearia. De graça, é até injeção na testa. Ganhou, ganhou, acabou. Lá tem aquelas agulhas de crochê de fazer os reflexos alinhados, nós já, dá uma injeção na testa. Eu não tenho sorte de ganhar nada. Ganhei hoje aqui, ó. Aí acertou de primeiro, Anos Pio, parabéns aí. Ó, ganhei hoje. Já tá quase revelando a minha idade, ele já entregou na casa dos 30, mais 14, dá quantos? Já foi. Hã? Já foi. Então, talvez tá quase lá, Vamos lá, rapaziada. Não, rapaziada, já passou disso já, já passou. Vocês viram aí, né, quem assistiu que minha trajetória já teve altos e baixos, igual eu disse, já se envolvi com coisas erradas aí que me fez eu perder muito, tá? Muito tempo, já perdi família, né, primeira família por causa das coisas erradas, dos corres errados. É, né? Já perdi família, que é a mãe dos meus filhos do Jefferson e da Ana, né, mas graças a Deus, Deus me deu uma outra família maneira, resposta que tá cuidando, tô estabilizado de novo, já tem mais de 10 anos que eu sosseguei na vida de novo. Isso que importa. Né, quem conhece a história e a trajetória sabe como que tá sendo difícil de chegar onde eu tô hoje, né? é bom você falar, porque eu vejo a... acho que tem alguém chegando. Rapaz, será que tem alguém trazendo um refrigerante pra gente? Será? A porta do estúdio abriu, vamos ver quem vai chegar aqui. Vamos ver quem vai chegar. Vamos lá, a porta do estúdio abriu, apoia igual a porta da Esperança, tá esperando alguém trazer um refrigerante pra nós tomar aqui no estúdio. Só não pode ser ninguém levando meu veículo, né? Mas enfim, vamos lá. Eles gostam que eles gostam do que fazem, por esse motivo, fazem muito bem, ó, essência é perfumaria. Muito bem, manda o... É Fabiana, né? Fabiana. Ô Fabiana, obrigado aí, gratidão aí por vocês que acreditam no nosso trabalho. Fabiana que é casado com Tuta. Com Tuta? É, manda o Tuta ir lá cortar cabelo e pagar, né? É, Tuta, vai lá pagar o corte comigo, com os meninos, os profissionais. Isso. Não dá pra cortar com os alunos não, tá? Então, manda só, passa lá na beira daquela comunidade que você sabe que é mais carente, fala assim, vou lá cortar o cabelo ali. Faz quanto você vai pagar, não tem? Aí você leva ele e solta lá pros alunos não cortarem. Olha lá, Fabiana tá falando que você tem entre 38 e 39. É, vamos ver, ó, jogou com o cara, chegou aqui, ó. Tá chutando. Conhece o Johnny? Conhece o Johnny? Rapaz, é o paizão, né? Paizão. Fala aí, paizão. Então, brota aí e já traz um refrigerante pra nós tomar, meu camarada. Nós estamos com saliva seca. Tá aqui, tá, tá, e tá todo mundo entrando, gente, vamos compartilhando essa live aí. Ele tá querendo ver o DS, o DS é o barbeiro do MD, o barbeiro do MD, a mulher travou ele em casa, deixou ele vir, não. Não veio, não? Convidei, falei, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A mulher falou que não ia, não. Como é que... Aí, ó, respondeu aí, respondeu aí, Johnny, ó. Tô aqui, John. Tô aqui. Ó, Cristiano da Vitória, tu conhece, negão, Cristiano? Conheço, Cristiano. C9 Drinks? Meu brother. C9 Drinks não é parceiro daqui ainda não, não, Poxa, Cristiano. Joga na cara dele aí. Rapaz, aparece aí o homem, fecha a parceria com o homem, deixa o homem forte, e ó, já aproveita e coloca a sua louca aqui, igual a gente tá vindo aqui, ó, Vicks Pio Lira, é o brabo aí das pinturas aí, de acabamento. É o construção, o caralho. Manotec Vidros. Manotec Vidros, ó, MD Barbeiros, ó, se torna também parceiros aí, Manotec Vidros é fechamento de varanda, aquela cortina de vidro e tal. Fechamento de varanda de tudo, né, qualquer coisa, persiana, tudo. ó lá, o cara chegou atrasado aqui e tá perguntando qual é o significado de MD. Ele já falou no comer, mas... Rapaz, mas pode falar de novo? Pode. Então, rapaziada, vou ser breve aqui, vou simplificar aqui a ideia aqui, mas MD Barbeiros é a junção, rapaziada, pra quem não sabe, de duas barbearias, né, pra quem conhece a história, e quem não conhece, sabe que eu tenho um sócio que chama Dodô, né, que é o Douglas, muitos conhecem como Douglas, né, e hoje nós temos a rede de barbearias dentro do MD Barbeiros, que é a barbearia MD, então, mas antes era barbearia Moura, barbearia Dodô, rapaziada, pra quem não conhece a história, valeu? Aí hoje se tornou aí essa grande, né, referência dentro da comunidade, MD Barbeiros, nome fácil de gravar, todo mundo sabe, até as crianças sabem, e conhece, né, os barbeiros, tanto da barbearia MD do Dodô, quanto da barbearia MD do fundador do MD, então, todo mundo vê nós, nós como uma referência muito grande na área da barbearia, e tem se inspirado também, né, no nosso trabalho, muitos barbeiros aí dentro da comunidade, posso ver que muitos jovens aí, Dinho, ó, estão arrebentando, amassando, né, como a gente fala aí nos cortes, né, estão deixando a galera na régua mesmo, então, fico muito feliz com o desenvolvimento de todos os jovens, que se tornaram barbeiros dentro de São Pedro, não vejo como concorrência, vejo como uma referência para os outros jovens, eu vi os moleques lá no evento, saindo com o cabelo cortado, feito pelos alunos, mas, pô, não dava nem para acreditar, foi um aluno mesmo, calma aí, já dava para cobrar, tem um cara filmando ali, eu não sei nem quem é, velho, quem é que está no estúdio aqui, deve ser o Johnny, não é? Deve ser o tal do paizão, né, o cara botou só a mão, aparece aí, jogador caro, e aí, ô, jogador caro? Será que é ele? Só botou a mão? É, a mão é conhecida, né, vamos, vamos, vamos continuar aqui, olha lá, é o cara mesmo, ó, trouxe o refrigerante? É, ele trouxe a garrafa aqui, ó, então, rapaziada, pegaram a visão aí, então, a MD Barbeiros é isso aí, rapaziada, é a junção de duas barbearias, antes a minha barbearia era no bairro de São José, aqui, São Pedro 3, 19 anos na comunidade, já como barbeiro, mas você falou que tinha, era você e o Douglas, mas como é que surgiu a ideia? Então, a ideia surgiu depois do primeiro campeonato de barbeiros que eu fiz aqui em São José, né, antes você tinha uma barbearia só? Uma só, e Douglas tinha a dele, lá no São Pedro 5, lá onde é a minha barbearia hoje, né, que o Douglas foi pra avenida, e eu continuei com a ideia ali do MD ali dentro do bairro. Fala aí, onde é a sua barbearia, só pra galera... Hoje, minha barbearia, rapaziada, do fundador do MD, tá localizada ali, próximo do, do campo de futebol, Chiqueirão, né, conhecido da comunidade, naquela rotatorazinha ali, onde, que tem ali, antes de ir pra rua da feira, São Pedro 5. Perto da igreja de Maranato, perto da igreja de Maranato, entrou ali, sai lá no Vandinho Gás, no Bessa Gás, aí ó, apareceu ali. Apareceu ali agora, entrou ali, já é pertinho, Vandinho é praticamente meu, meu vizinho ali, de rua ali. Professor Aline Paula, obrigado pela audiência aí. Pela presença, né, de vocês nessa live. Então, aí você resolveu, ah, vamos fazer o instituto. Rapaz, aí surgiu a ideia, nós conversando e tal, sobre o campeonato ali e tal. No dia do campeonato, que nós vimos a necessidade de ter uma escola de barbeiros dentro da comunidade. Por quê? Teve muitas mães que ali naquele dia ali, viram o trabalho de cada barbeiro que estava apresentando no campeonato. Começou a ver os filhos delas, tipo, sendo barbeiro também, sem ser ainda. Então, foi onde que eu e Dodô olhamos assim, as mães chegando aí, falando assim, rapaz, por que vocês não abram uma escola de barbeiros dentro da comunidade? Meu filho está lá em casa à toa? Meu filho está lá à toa, furando o sofá, dando prejuízo na luz, na água. Celular o dia inteiro? celular o dia inteiro. Então, hoje um rapaz aí que tem 13 a 14 anos já pode iniciar um curso de barbeiro, com 15, 16, seja um grande profissional, se ele for mente aberta. Fabiana, eu sei de um monte, começou novinha, provavelmente, foi aluno seu, provavelmente, né? A Fabiana está falando aqui, ó, que, ela falou anteriormente, que vocês são apaixonados para o barbeiro, está lá. Eu estou vendo que você tem uma, você tem uma tesoura, duas, né? Tem outra aqui, deixa eu ver, aqui é uma navalha, Ah, uma navalha, ela abre e fecha, aqui eu tenho outra tesoura, aqui outra navalha, então eu faço, você colocou um lugar estratégico, lugar estratégico, rapaz, ela abre e fecha, ela fecha. Eu achei interessante a tesourinha aqui, ó. E tem uma tesourinha também. Já cortou a orelha de alguém, fazendo corte? Rapaz, só quando era iniciante, né? É? Já deu aquela... Já cortei, já cortei muito. Hoje eu sou referente de cortar cabelo de criança, né? Não pode cortar, né? É. Então hoje a referência é maior dentro da grande São Pedro, hoje como barbeiro que corta cabelo de criança, eu creio que seja, eu sou um dos, dos que está... A lição que você dá para os moleques lá é para não cortar a orelha. É, as dicas é os cuidados, né? que tem que ter, usar ali a técnica mesmo, porque tudo é técnica, Jim, que a gente faz... Ah, é difícil ser barbeiro, igual o Jim perguntou. Eu acho difícil. Não é difícil, cara. É ter atenção e fazer a técnica da forma correta. Eu cortava cabelo do meu pai, na tesoura. Uhum. Cortava porque meu pai era enjoado pra caramba, de salão, de sei o que. Ele tinha aqueles tipo os preconceitos, ah, vai no salão, não tinha muito barbeiro. Não tinha não, antigamente era difícil. Quando era barbeiro, era aqueles coroas, eram os caras mais coroas. Os caras mais velhos. Quando eu era barbeiro aqui, sabe quem eram os barbeiros da comunidade? Seu Eds. Vou falar pra vocês. Seu Eds. Seu Eds da Rua da Feira do São Pedro 1, até hoje ele é barbeiro. Mesmo lugar. Mesmo lugar. Inclusive, eu tinha até uma ideia de fazer um projeto aí de capturar a ideia de quem seria o barbeiro mais velho dentro da nossa comunidade. Talvez a gente pode pensar em uma ideia junto depois aí, Dinho, e lançar um projeto. Um documentário. Um documentário do barbeiro mais velho dentro da comunidade. Porque nós temos que valorizar esses homens que deram a vida pela essa profissão linda, que deixa a gente tipo, pô, você tá doido? Hoje, como é que a gente pode ficar platinado? Então a gente deve muito a esses caras daqui da comunidade. Eu devo muito a meu irmão. Meu irmão foi o primeiro barbeiro da minha casa. Quem é seu irmão? Meu irmão mais velho é o... Então o mesmo nome de Wanderson, que é Wanderson também, mas conhecido como Nando. Ele é pintor até hoje também, mas ele começou sendo barbeiro quando ele tinha 16 anos, né? E ficou até mais velho. Eu lembro de uma época que ele cortava meu cabelo ainda só de tesouro, né? Que não tinha máquina, não tinha muita máquina. Inclusive, você falou de cortar a orelha, ele já cortou minha orelha. Já cortou? Cortando meu cabelo com um pedaço da minha orelha. Mas eu vi ele como uma inspiração pra mim depois. Quando eu tava já com a idade entre os 16, 17 anos, queria uma profissão mais tranquila, mais leve, eu comecei a pensar nessa possibilidade de ser barbeiro. Foi, pô, você era pintando ali, o ombro... Chegava em casa tudo sujo, tarde, saía de uma obra e ia pra outra aqui. Você não gostava também. Eu não gostava da profissão, mas sempre gostei de fazer direito. Tem cara que é pintor, que ama, então, o cara tem, o cara gosta... Meus irmãos são apaixonados pelo que fazem. Gosto que fazem, fazem bem. Quanto Nando, quanto Zacarias, se você continuasse na pedula, acho que você não ia ser tão bom quanto eles e quanto você no cabelo. Verdade, me descobri, né cara? Você é um pintor minha boca, tipo assim, aquele orelha lá, vamos lá fazer. Apesar de que tudo que eu coloco a mão pra fazer assim, eu quero me dedicar. Faz o máximo, quando eu era pintor eu fazia curso na politintas, na D&D, a antiga D&D que eu acho que nem existe mais hoje, não sei se tem, que é virou minha impressora agora. Então, tinha muitos cursos de fazer pátina, de fazer aqueles serviços diferenciados na casa de quentinha que eu mexia só com acabamento fino. Aí começou a vir textura? Aí as texturas, as pátinas e tal. Então, você tinha que fazer um curso básico antes de aprender a mexer com cada material. Então, ali eu assim, eu sempre gostei de me dedicar. e hoje, na área da barbearia é da mesma forma. Pra mim, ser o barbeiro que eu sou hoje, referência. Hoje eu sou referência no Centro de Referência de Juventudes de Feu Rosa. CRJ. CRJ. Hoje eu sou uma das maiores referências como barbeiro dentro de Feu Rosa, uma comunidade distante da minha. Muito longe, Feu Rosa. Aí me pergunta agora, foi fácil pra você chegar lá, MD? Fundador. Foi fácil? Não foi fácil. Qual o segredo? Será que tem segredo pra gente chegar? O segredo é estudar, se dedicar, né? Trabalho, É você trabalhar, pensar lá no futuro, lá na frente, focar. O segredo tá no foco, rapaziada. Não tá em querer fazer só não, porque querer, a gente pode querer, daqui a pouquinho dá vontade e passa. Mas a gente se dedicar tem que ser principal. A gente tem que estudar. O segredo tá em estudar e buscar conhecimento pra poder repassar. Você conversa muito com a molecada lá do Instituto, sobre o seu passado lá, quando você tava na minha outra escologia. inspiração de vida, com certeza. Você fala muito sobre isso. Falo, como que era, as percas, né? A gente tem que mostrar, né? A gente tem que mostrar, porque... Eles não digam assim, não. A gente fica com a ostentação mentira. Ah, pode ser o Saga, não fala assim, não. Não, os caras, olha, a gente como inspiração. Alguns jovens que hoje tá comigo já viram também um pouco do meu passado, né? Porque até 2010 eu tava porra louca. E eles... Eles vendo... Hoje jovens que tá com 17, 18 anos que em 2010 tava com 8, 9 anos aí, vamos botar aí, que conhece um pouco da nossa história. Eles vendo e falam, porra, realmente, cara... Vou abrir aqui, em live aqui, em público pra vocês. Já fui ex-dependente químico de crack, irmão. É difícil, né? Quem olha assim, fala aí, você... Cara, quando é dependente químico de crack, que hora é hoje? Então dá pra imaginar que eu já fui independente químico de crack, então... Como é que você conseguiu... Você falou Deus agora, né? A transformação foi espiritual, cara. Busquei muito a Deus, não fui pra clínica de recuperação, quis ter vontade de parar. Falou, quero mudar, buscou Deus e... Fui preso, foi a... Acho que o meu remédio foi ser preso, porque lá dentro eu tive mais tempo pra pensar e repensar no meu futuro. Você falou, não quero voltar mais. Aí foi quando eu pensei, quando eu fui preso de 2009 pra 2010. Falei, pô, tô preso agora, minha barbearia chegar lá vai estar fracassada, cheguei e não tinha mais nada, não tinha mais barbearia, né? A mulher teve que vender tudo pra poder sustentar os moleques. Saiu com a mão, sem mão? Saiu da cadeia com a mão na frente e a outra atrás. Aí foi onde que lá dentro eu tava pensando, pô, como é que eu vou fazer pra voltar pra... pra mídia da barbearia de novo? E aí? Aí foi onde que eu pensei, campeonato de barbeiros. Vou reunir uns barbeiros dentro da comunidade. O meu plano era só de pegar barbeiros locais de dentro da comunidade de São Pedro. Mas o projeto foi tão forte e lindo... e os parceiros começou a explodir o projeto pra outros ambientes, que é porque tava vindo gente de São Mateus, de Linhares, de Bahia pro campeonato, pessoas de Cariacica, então abrangeu quase que um pedaço do nosso estado e fora também. Então, se foi forte, televisão, pessoas de outro Senac vieram visitar o nosso... de Cachoeira vieram visitar o nosso primeiro campeonato de barbeiros. Como é que as campeonais chegou até a TV? Então, foi através de um parceiro, né, que comunicou, um repórter e falou, rapaz, eu acho que a imprensa vai ter interesse, hein? Porque ia ter recriação, né, pras crianças, ia ter ali, o momento, né, do campeonato de barbeiros, mesmo. você procurou e ficou sabendo por alguém? A imprensa? A imprensa, tipo assim, foi através de um amigo, né, divulgou o nosso trabalho, aí ele falou que a imprensa teria interesse, né, de estar agendando pra poder cobrir o nosso evento. Aí foi, então, através de um parceiro que me indicou, peguei o contato do repórter, até Leandro Tedesco, se eu não me engano, se é esse mesmo, 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 mas passamos ali, fomos entrevistar ao vivo, lá, levei o vencedor, que foi o Rafael Campos, do lado de Cariacica, do primeiro, depois fizemos o segundo, também, Rafael, foi o nosso bicampeão, ganhou duas vezes, inclusive, ó, rapaziada que tá assistindo essa live aí, que me acompanha, já passando aqui pra lembrar, ó, que vai ter outro, valeu, rapaziada, o terceiro campeonato de barbeiros das comunidades, os parceiros já ficam ligados, já deixa aí, ó, já deixa aí um espaço reservado na agenda de vocês, que até final de ano, a gente tá com esse projeto de voltar com o terceiro campeonato de barbeiros das comunidades, chamar a televisão, fazer aquele movimento bacana, pôlar com os parceiros, o Dinho, o Portugal já tá convidado pra participar com a gente, do terceiro campeonato de barbeiros, e fazer festa na comunidade, que é o que a gente faz quando a gente faz campeonato de barbeiros. A galera gosta, pô. Gosta, né, só uma referência aí boa, eu creio assim, né, pra galera. Comunidade, tipo assim, é difícil ter as coisas, aqui a gente ainda tem por quê? Porque tem a galera, assim, igual você, igual a galera que movimenta. Johnny também. Johnny Paizão. É, sempre tá fazendo um bom, fazendo um negócio diferente. Pensa gás, os caras, eles são um pouco... independente do... Tem gente que espera, não, ah, vou esperar o poder público fazer. Não, a gente tem que esperar o poder público. A gente tem que fazer pela nossa comunidade, porque os pequenininhos daqui de dentro aqui é nosso, entendeu? O poder público tem que participar. A gente tem que mostrar pra eles que a diferença começa aqui dentro pra depois ir lá pra fora. Eles veem o negócio funcionando. É, a gente é uma ferramenta, né, cara, da comunidade. Johnny Paizão, eu, outros parceiros também que nos ajudam aí, tem os colaboradores de cada equipe da gente, então, assim, a gente deve muito a cada colaborador, o Johnny da equipe dele, eu da minha, Douglas da dele lá, meu parceiro, os parceiros também, então, eu acho que o sonho é seu, você tem que começar... tem que ter iniciativa, né? Vou esperar o político tal, o A, B, C... Não vai funcionar não, né? Ele não vai começar o negócio, ele vai esperar você começar, não, agora tá bom, agora eu... Ah, agora eu voou, né, então... É assim. Infelizmente, né, a nossa política hoje, mano, ela é muito suja e, e vamos dizer... Vamos dizer, se desse a gente tem que continuar falando sobre isso, mas... Esquece política. Mas, mano, política é uma coisa que os caras têm que fazer antes de política acontecer pra chegar... Fernandão, Fernandão teve aqui, Fernandão a gente falou um pouco de política também, não falamos de candidato, tá lá, falamos um monte de política, o que mais teve aqui que a gente falou de política? Flávio Diogo, teve, antes de ontem, a gente falou pra caramba... A política hoje, dentro do bairro sabe qual que é, é de ver nossa comunidade bem, cara, fazer o bem pelos nossos. É isso aí. Então, se tiver de acordo, quem quiser cair pra dentro da comunidade, fazer o bem, olhar pra cada cantinho do nosso bairro, pra cada família que tem necessidade mesmo de verdade, as nossas autoridades aí governamentais aí, olha pros cantinhos do São Pedro, que tem muito cantinho ainda que tá precisando mesmo, de uma atenção, os projetos também dependentes, né, de dentro da nossa comunidade, olhar aí, olhar aí pra poder fortalecer mais esses projetos aí, você empresário, que tem vontade de ajudar algum projeto dependente da comunidade, tem muitos projetos, rapaziada, dentro da nossa comunidade, tá? Muitos projetos, tem o nosso projeto MD Barbeiros, tem o Jones Paizão aí, tem o projeto dele, tem os meninos lá do 5 lá, que tem um projeto lá também, independente lá do futebol, eu esqueci o nome dele agora, Felipe, né Jones? Tem também o nosso amigo João, de lá de cima, lá do, da São Lázaro, né, que tá agora com a horta, com a horta, comunitária, comunitária, uma horta, artificial, né? É, é uma coisa toda, toda a natureza agrotólica. É onde vai, vai criar minhocas, ensinar toda a produção, né, de como fazer uma horta, você criar ali dentro de casa mesmo uma horta, tem muitos projetos independentes, dentro da comunidade, tem os meninos da Batalha da Morta, então tem muitos projetos, cara, dentro da comunidade, que se as pessoas olharem mesmo e abraçarem, pelo menos, sei que aqui dentro da nossa comunidade tem empresários fortes, cara, pode ajudar de alguma forma, entendeu? Entendeu? Então, muitas vezes, muitos projetos que não crescem mais, porque não tem muitos passeios, é, falta de incentivos. Pode falar, a MD Marvis era pra ser um projeto que era pra estar no nível do CRJ, do CRJ, do CRJ, vou pegar a referência hoje como projeto aqui, de dentro do bairro, que tem ajuda dependente de Estado, do governo do Estado, sou muito grato por estar hoje lá no CRJ de Feu Roça, sendo a referência que eu sou hoje lá, pra aquela comunidade lá, os jovens, já formei mais de 40 barbeiros lá, eu acho, não me recordo agora, tem, eu acho que uns 5 a 6 meses que eu tô lá, já é minha terceira turma que eu tô lá como instrutor, né, de barbearia dentro do CRJ, usando o espaço de 40. É uns 15, 13, 10 por turma. Bom, tá indo, eu acho que por 30, eu não me recordo, acho que uns 30 jovens já. Top. Então assim, hoje nós é uma referência muito bacana pra área da barbearia, ó, meu retorno vai desligar, daqui a pouquinho, então eu vou mandar alô pra essa galera, daqui a pouco vai ficar só o Wagner com o retorno dele ali, mandar alô pra... Ó, Natiel tá aqui, Natiel Libano, lá de, acho que é lá de, Natiel Libano é de Santa Marta, Andorinhas ali, então Natiel. Gente de longe assistindo aí, né? Tamo junto, Nat, ó, beijão. R Modas, Rogério. Rogério, fala meu mano Rogério. Rogério, já chamei Rogério pra, pra virar parceiro, ele veio aqui, ele teve aqui, no dia do, do Pedrinho Mago, que é, Rogério é patrocinador do Pedrinho. Então, eu mando Pedrinho, ó, Rogério, eu tô enchendo o saco do Rogério. forte abraço pra vocês, eu mando BR também, Faixa Preta, Faixa Preta é bravo. Ele é bravo, o moleque é bravo, o Pedro Pedrinho, né? Eu tô perturbando o Rogério pra, pra virar parceiro aqui. Então, Rogério, cola aí no homem aí, ó, vira parceiro aí, deixa o homem forte. Paulinho Locutor, tá aqui na área também, você não conhece Paulinho Locutor? Pá, quem que conhece, o nome da voz mais conhecido, São Pedro? Paulinho Locutor. Conheço pela voz. É? Forte abraço, meu Paulinho. A impressão que eu tenho que o Paulinho Locutor tá todo dia na porta da minha casa? É, passa toda a cara anunciando a voz dele, né? Eu tô lá, tranquilo em casa, daqui a pouco o Paulinho Locutor. Tem a voz dele que na porta da minha casa. Então, ó lá, Johnny tem a voz de Paulinho Locutor gravada. Pra quê? Pra quê que ele tá com sua voz? Ah, recordação, né, Johnny? Paulinho, tem um cara que te ama aqui, tá com sua voz gravada no celular. É seu fã. Johnny Paizão. Johnny Paizão, ó, no Instagram você segue ele, jogador cara, é privado. É. Tem que pedir pra entrar, mano, como amigo do cara. É chato, né? Importante, né? Vai seguir o cara, chega lá, tá privado. Privado, você quer repostar, tá privado. Se não te aceitar, você não consegue. Tá igual o outro lá, que só vai de helicóptero agora. É, o Locutor lá, né? Pedro Neto. Pedro Neto. Forte abraço, Pedro Neto. Aí, ó, pra você, lembra de nós, quando você estiver lá, hein? Marco, vai lembrar, vai jogar a golgoula na nossa cabeça, helicóptero. Marcos Vitor tá aqui, lá de Teoflotone, curtindo a gente. Ó, entrou aí Gabriel aí, dando um salve aí, ó. Florata. Salve aí, meu mano Gabriel. Moreno 2020, Gabriel, tá todo... Gabriel do Corte, 027. Os caras tem uns nomes maneiros, né? Rapaz, tem. Aí, meu mano Gabriel, a família do Corte aí, ó. Ele podia ser o Gabriel do Corte 0800, que era de graça. MD. Pô, forte abraço, gratidão, meu irmão. Melhor professor, olha a moral. Quem foi falar isso aí? Forte abraço, é o Gabriel aqui, Gabriel do Corte 027. Top, deixa eu ver aqui quem é aí. Ah, esse aqui é o meu mano Gabriel lá de Feu Rosa, rapaziadinho de Feu Rosa, forte abraço, Gabriel. Salve Feu Rosa, tá ligado. Gratidão aí pelo reconhecimento, meu amigo. Esse daí eu formei, ó, da segunda turma, né? Barbearia, Gabriel, já tá com o salãozinho dele, foi abençoado, se você não me contou uma bênção lá, não vou contar aqui, porque não convê não, mas fiquei muito feliz em ver. Tá com salão? Mas a maioria dos caras que eu formei lá são, já estão independentes, já estão, já itinerantes, já na profissão, caminando. Isso que é importante aí. Três meizinhos pra fazer você feliz e cheio de dinheiro. Eu podia virar barbeiro, mas eu cortava, igual eu tava falando, eu cortava o cabelo do meu pai, tesoura e tal, meu pai, porque é coroa, o cabelo é normal, você só vai baixar um pouquinho aqui, tá, tá, tá. O dia que a gente tem de cortar um cabelo mais difícil, eu cobrei, eu cobrei, cobrei cinco reais. Na época os cortes eram baratos, né? Meu primeiro corte eu cobrei três reais. Eu quase que eu morri, que eu fiz um, eu tava fazendo uma merda. Eu fiz uma merda, tentei consertar, piorou. Eu falei, nossa, eu parei. O primeiro cabelo, eu já desisti já. E tal. E do meu pai, eu sempre cortei porque, tipo assim, igual eu te falei, ele tinha, ele não gostava de ir no salão. Aquele, ah, salão é de mulher, só tinha um barbeiro. o preconceito, né? Homem não ia no salão. Se fosse salão, é porque era feminino. É, salão lissego, você tinha que olhar isso na placa. Se alguém passasse, não, mesmo lissego, se alguém passasse na porta do salão, amigo seu, você tivesse lá, sentado, ele era discriminado, Já tinha aquele preconceito. O cara não é macho, o cara tá lá. Mas hoje quebrou esses preconceitos aí. Mas hoje mudou, é barbearia. Hoje mudou. Barbearia mesmo começou a aparecer, aqui dentro de São Pedro, como é hoje o Estouro, tipo. Eu me recordo que até, olha aí, você que tá com a idade já quase perto da minha. Na casa dos 30, né? Na casa dos 30. Você vai lembrar, o Johnny também vai lembrar. De onde tá na casa de pôr? De onde? Tá na casa de pôr? De onde? 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 Mas vamos dizer aí, que até 2010, barbearia era difícil você achar uma barbearia pra você cortar um cabelo. 2010. Você tinha que ir lá no 5, naquele irmão, é... Baiano? Tinha o Baiano, que morreu. Tinha o irmão... Ronaldo. O Ronaldo. Ronaldo. Tinha o Natos também, conhecido, que era cabeleireiro unisex. O Natos parece estar em Portugal, na Espanha. Um dos melhores cabeleireiros e barbeiro de dentro de São Pedro também foi o Natos. Teve o Russo, que já foi um barbeiro já conhecido, hoje, né, é barbeiro ainda na comunidade. Aí, aqui perto do Multichiot tinha o Cardoso e aqui no São Pedro que tinha a Loura e o seu... O Edson. Edson. Era muito difícil, você tinha que andar muito pra cortar um cabelo dentro da comunidade. Mas vocês só são os melhores hoje, os caras falam, porque eu desisti da carne. Verdade. Eu comecei a fazer merda lá no começo. Acredito. Tem uns negócios aí que... Tem uns caras... Os caras que tem a lata meio... Agora eu vou zoar, mas vou falar sério. Acontece no salão. Aham. Os caras... O meu amigo fala isso. Os caras que tem a latinha... Uma latinha meio... Como é que ele fala? Uma latinha meio... Meio derrubada, uma latinha meio amassada. Os caras feios. A estrutura derrubada. Uma estrutura... Ele fala isso. Uma estrutura... Uma estrutura torta. Enfim. É uns caras feios. Chega uns caras desses lá no seu instituto ou para cortar com você. Assim, vale. O cara recebeu o salário do mês e assim, olha... Hoje eu quero ficar bonito. Faz um corto cabelo, faz um... Dá um... Uma transformação. A gente chama de transformação. O cara acha que se ele cortar o cabelo... Ele acha isso mesmo? Que se ele cortar o cabelo... Ele vai ficar mais bonito. Rapaz, é... Aparecem esses caras lá? Rapaz, é... Rapaz, o nosso... O que você faz? Parece que tem mágica, né, cara? O que você faz? A gente faz aquela transformação, né? A gente oferece o serviço, né? Claro, a gente tem que oferecer... O cabelo fica massa. O cabelo fica maneiro, mas... O cara continua... Aí eu sou sincero. Eu falo, ó... É o seguinte... O cabelo, eu prometo... Garanto... Tenho garantia... A garantia do meu corte de uma semana, né, cara? Vou falar, porque tem que voltar a semana lá para ficar bonito. Se ele quiser de novo o cabelo, claro, né? Que aí você vai chegar para o cara e falar, ó... O cabelo está bonito. Agora a lata é a mesma, né? Tem cara que... Mas o cabelo é um deles. O cabelo deixa... Eu acho que tira o foco, desfoca, né? Quem vê de longe, não tem? Desfoca, desfoca... Aquela beleza... É... Ao contrário do cara. Tem algum amigo seu que você pode zoar que já chegou lá? Feio? Ficou menos feio? Pedindo para fazer isso aí? Ah, tem, tem. Eu costumo dizer lá que eu vou deixar ele menos feio, né? Quando eu corto o cabelo. Mas eu tenho muitos amigos lá, cara, Que é mais judiado que eu, hein? Fala um aí. Vou falar um aqui. Rapaz, vou falar o meu amigo aqui, é... Pô, tem que falar mesmo? Pode falar. É, resenha, não é? É, resenharia. Vou resenhar. Meu amigo Pedrinho Mago, cara. Ah, não. É igual um monstro. Rapaz, é porque não dá para ver o Instagram, porque senão nós iam mostrar como esse homem já apareceu no salão. Pedrinho Mago é derrubado? Rapaz, o homem, sem as maquiagens do MD, Rapaz, o homem é feio demais, moço. Então as meninas aí que vai nos eventos... É três dias, três dias para ele poder voltar para o salão. É igual, tipo assim, É, é... Aquela história da Cinderela, da Boba, Lá se passar da meia-noite... É, aí acaba o efeito, né? Aí é três dias, Pedrinho. É MD Barbeiros que Pedrinho Mago é dessa forma. Pedrinho, sua garantia é três dias, mano. Se você passar de três dias... Já era. Ela vai ver sua verdadeira frase. É, vai ver o verdadeiro Pedrinho Mago quem é, né? É o DJ mais bravo, desperdiçando desse aí, né? Os caras estão estourados aí. Ele, DJ Pedrinho Mago, DJ Siri... Siri também. O moleque é bravo. Faixa Preta lá, o BR Faixa Preta também. DJ Siri vem aqui... Os caras vêm aqui... E depois falam, ah, eu quero voltar. DJ Siri já... Ele já está postando... DJ Siri já está, mano. É uma benção, cara. Ele já está postando no Instagram dele... Que ele vai voltar. Ele já está postando a foto de quando ele esteve aqui e falou, ó... Breve eu estarei de volta. Já está intimando. Não, ele já está intimando, não, mas é tipo assim... Ele vai voltar, ele gostou. Ele gostou. Caramba, mano, foi massa, eu vou voltar aqui. Eu falei, ó, está aberto. Tem que botar ele para tocar um DJ, umas lightzinhas e tal. O DJ Juninho... O DJ Juninho falou, pô, vê-se... O... O DJ Siri foi lá, pô, não tinha como ele levar um... Pô, porque o Siri contou a história dele. No começo ele tocava no iPod desentado. Isso, companheira... Hoje não dá, né? Hoje o cara tem uma... Hoje ele falou que ele toma uma bicha do tamanho de uma mesa dessa aqui. Pesa mais... A controladora, a controladora... Pesa mais de... Quase tamanho da sua mesa aqui. Pesa mais de 200 quilos. Aí para fazer um show aqui, assim... Parcelou no cartão, que o negócio custa quase 30 mil reais. É, cara... É ferramenta de trabalho, né, Dinho? Igual eu falo com meus meninos. Eu, na barbearia, eu sempre também falo. Não adianta você saber cortar e você não ter ferramenta de trabalho, rapaziada. Não, é uma coisa, é uma coisa. É um investimento, né? É um investimento. Dinheiro faz dinheiro, não é aquela história? Eu acho que foi por isso que eu fiz a merda no cabelo do cara. Porque eu tava com uma máquina só. Uma máquina ou uma tesoura só não funciona. Era uma máquina ou uma tesoura. Hoje, para a gente fazer aqueles cortes bacanas, igual vocês veem de internet, quando vocês entrarem lá no Instagram do fundador do MD, vocês vão ver os meus trabalhos mais postados no fundador do MD, né? Que é os trabalhos cotidianos, dia a dia. É um monte de navalha diferente, é um monte de tesoura, um monte de planta. Então, vocês vão ver lá a colorometria, vai ver freestyle, vai ver só corte normal. Os stories é o que eu posto mais no dia a dia, né? Então, vocês acompanharem aí, quem não acompanha ainda, vocês vão ver que os trabalhos são bonitos mesmo, mas tem que ter a ferramenta exata, certa, para poder fazer cada tipo de trabalho no cabelo do rapaz que senta ali para fazer aquela transformação que muda mesmo, né, cara? Levanta a autoestima, a gente trabalha com a autoestima. O cara não fica bonito, igual você falou. Mas a autoestima dele é o levante, tenho certeza. A autoestima, você vai ficar bem daqui para cima. A latinha, você vai no cirurgião. E vai daqui a três dias, tá, rapaziada? Para poder acabar o efeito. O cara que é mais homem, que não é tão feio, os quatro dias que... quatro, cinco dias que vai. Pedrinho Mago que dura três dias. É, pô, o cara é acabado, né, a latinha dele, como diz, tá amassada. Quando ele vem aqui... Quer ver quando ele vai para os bares, cara, e vai lá, né, que faz bares à noite igual eles. Ele quer ir lá no... É, os caras vão, às vezes, depois dos shows, então vai derrotado. Então, às vezes, tem que fazer show de barba grande que não dá tempo, de ir na barbearia, né, fazer o corte antes, mas o cara é chato, ele é vaidoso, né, sempre tá querendo andar na régua, sempre tá acionando. Quando ele veio aqui, eu acho que ele tinha passado no MD, que ele não tava no outro. Ah, você viu? Que ele tava com a autoestima pra cima. Tava a autoestima do homem, tava alta, você viu lá? Passou no tilinho, no bolinho, chegou lá. E sabe quem deixou ele daquele jeitão lá? Não fui eu, não, o brabo, não. Foi o mais brabo. O David, o barbeiro do MD, o barbeiro do MD, que tinha deixado ele fortão. Você tava com outro cliente? É, eu tava com outro cliente, então, assim, os meninos que eu formo, que trabalham comigo, tem que ser brabo, igual eu. Pra tá do meu lado ali, tem que ser brabão. Pedrinho é patrocinado pelo... Pedrinho é patrocinado pelo MD Barbeiros, pro lutador do MD, né? Ele é o cara que não paga, mas ele é patrocinado. É, patrocinado, o cara não paga, mas traz aqueles caras que pagam, né? Lógico. A intenção é essa, é parceria, troca de serviço. Divulga o serviço. Divulga o trabalho, leva uns amigos, vez em quando, que vai pagar o corte. Então, assim, reconhece o nosso trabalho, né? Que a troca de serviço é essa. Pedrinho é patrocinado, né? Pedrinho é patrocinado. Ele conseguiu, ele, rapaz, ele tem tanto, tanto parceiro que gosta de ver que ele chegou aqui com um balde de... Um balde, você não esquece de ver, né? Ele botou o balde aqui, botou no... Tem muitos parceiro aí, nós, a parceria é um homem que dentro da comunidade, e olha que ele é da comunidade, de Santo Antônio. É interessante, né? Então, assim, mas é uma pessoa que sempre teve com a gente, né, cara? Desde lá de trás, desde quando ele começou. A gente viu o trabalho do cara, igual o Siri DJ, tocava só na controladorazinha, no iPadzinho também, então, os caras teve que investir também na profissão, né, pra poder hoje ser as pessoas que eles são hoje aí no mercado aí. Começou no improviso, né? Improviso, é. Depois teve que investir. Eu creio que esses caras já começou até em celularzinha, não sei, cara. Aplicativos, né? É, mas é, tudo começa lá de baixo, igual barbearia. Eu comecei igual você falou ali, ó, com a tesourinha. Quem quiser olhar aí, eu até coloquei lá hoje no stories lá, rapaziada, coloquei lá pra vocês verem lá como foi o início de tudo lá. Tá marcadinho lá, entra no meu estágio aí, que ainda tá postado no meu stories do fundador do MD. Você vai ver lá como tudo começou, como que era a barbearia. Só um espelhozinho na parede que era emprestado, de um vizinho meu que me emprestou, que viu que eu tava com vontade de ser barbeiro. E eu trabalhava na pintura e ainda chegava e ia, trabalhava na obra e ainda trabalhava cortando cabelo. Você cobrava já? Cobrava era três reais, ó, pô. O corte era casa, né? O cara, era dinheiro pra cá. O cara paga, o cara paga, vinte conto hoje tá reclamando. Tá reclamando. Três conto, ó, ó. Ah, dezenove anos atrás, né, Creio? Pô, dezenove anos atrás, o cara quer que... Não tem, não dá. O salário era ainda, eu acho que uns seiscentos e poucos, não sei. E era três conto, com uma máquina. Os caras usam cinco máquinas pra cortar seu cabelo. É, cada máquina custa aí a faixa aí de quase mil conto, né, hoje, né? Quem é barbeiro aí sabe quantos que é uma máquina da obra. Não dá pra fazer tudo com... Aí, tem tudo, né? E tem máquina, tem um monte de obra do profissional. Tem energia. Tem energia. Quem paga aluguel de ponto pra poder trabalhar, igual no nosso caso, a gente paga, né? Tem que ter isso daí. Tem um cafezinho do barbeiro, né? Tem uns gastos, né, cotidiano com representantes. Então, assim, tem que valorizar, rapaziada, a nossa profissão. Você que tá assistindo essa live aí, chega na barbearia, por mais que o corte seja na outra barbearia, ela é 30, 35 reais. Não desfaz o corte do cara e do valor, não. Porque ele sabe o quanto que ele tem que cobrar pra aquela barbearia ficar aberta, rapaziada. Vou falar uma parada pra vocês. Que vocês vão no supermercado comprar as coisas, mas os preços não é igual. Você compra no Multishow que é um preço, lá no Atacadão é outro, lá no OK é outro. Então, cada empresa, ela tem a sua gestão, precisa de ser cuidada com carinho pra ela não fechar. Então, assim, hoje, o meu corte mínimo hoje na barbearia MD é 25 reais. Mas eu tenho um corte que pode chegar a 150, 200 reais da minha barbearia. Só o corte? É, o corte já envolvido tudo ali, né? A descoloração total, às vezes, a colorimetria. Porque, às vezes, pra você fazer uma colorimetria no cara, só uma tintazinha lá de cor que ele quer, é quase 50 conto, dependendo da marca. Se for da marca Pica-Pau, que é uma marca mais cara ainda, eu não costumo usar, mas ela é uma marca que custa quase 70 reais. Eu nunca tinha ouvido. É, e é um colorizante, é, de marca... É por causa da referência ao desenho mesmo? Não, é assim, o vermelho é até essa referência mesmo do Pica-Pau, mas é uma marca mesmo que tem esse nome. Mas a marca tem esse nome e tem várias cores, né? Tem várias cores, cores de todos os tons, cara. É quase infinitas as cores da marca. Então, assim, tem material que a gente vai usar, hoje a gente usa mais convencional, né, dentro da comunidade. Hoje, o mais em conta que eu pago aí numa tinta de colorimetria é 40 reais. R$39,00, R$41,00 às vezes. Então, muda muito, né? O salário muda, as coisas mudam, o preço. Então, por isso que às vezes a gente tem que atualizar também os nossos valores da barbearia. Top, top, top. Cara, Wagner, do Instituto MD Barbearia. Vamos parar pra dar uma pausa rapidinho. A gente tá chegando no final, gente, ó. Tá uma paradinha pra falar dos nossos parceiros, ó. Mano Tech, restauração de varanda, fechamento de varanda, aquela cortina de vidro. O cara tá aqui, ó. MD Barbearia, Instituto de Barbeiro. Seu filho tá jogado no sofá, manda ele pro MD fazer um curso lá. Procura nós aí, deixávamos o comentário aí agora pra vocês, ó. Essência e Perfumaria, que aí tá a nossa logo, ó. Podcast Resenharia. Segue, segue, segue podcast, segue MD Barbearia. Nosso parceiro, ó, Wanderson Bessa. Vicks, Piu e Lira. Pinturas e Construções. O cara é bravo. O cara tá aqui com a gente. Deixa aí, rapaziada, nos comentários aí, ó. O número do MD Barbeiros, valeu? Deixa aí. Pra você comparecer, a nossa barbearia tá localizada ali, ó. Próximo no campo do Chiqueirão, valeu? Não tem erro, não. Depois do Chiqueirão, não. Número 12. Rua Augusto Teixeira, número 12. Não, mas não tem erro, não. Se você passar na rua ali... Vai ver a placa em Grandona, lá de 5 metros na parede lá, ó. Estudo de Formação de Barbeiros MD. Aqui, ó. Top. Vai aparecer aqui agora pra vocês, ó. Ó, Essência e Perfumaria. Fabiana, tá ligado aqui, ó. Vai lá, ó. Rua Felicidade Correio dos Santos. Ali do lado da oficina, antigo forró do João, pra quem já é cria de São Pedro, conhece. São Pedro, conhece. Antigo forró do João. Lá, ó. Diz o namorado chegando, vai lá na Fabiana, fala, pô, quero comprar um presente pra minha namorada, mas tô com pouco dinheiro. Dá um presentinho, dá um presentinho. Ela tem tudo pra você lá, ó. Ela tem. E ela vai tá mandando uns negocinhos também, sempre a gente tá sorteando aqui. Valeu, Fabi. E o outro também vai vir com a gente. Tá aqui, ó. O Lucas, tá? Agora eu não lembro que meu retorno sumiu aqui, ó. Mas o Lucas vai vir com a gente também, em parceria. R Modos também. Cadê R Modos? Vem com a gente, R Modos. R Modos aí, brota. Falando em parceria, sabe quem vai virar? Sabe a partir de semana que vem quem vai virar parceiro aqui? Ah. É um parceiro também. Conhece um tal de Bolinho? Bolinho, Bolinho é meu brother. Bolinho é meu parceiro também. Bolinho do churrasquinho, né? Bolinho vai vir com a gente. Falando em parceria. Rapaz, aquela obra da parceria tem que acabar logo, né, moço? Pra gente voltar lá pra praça lá. Tá muito... Mas ele tá com um ponto bacana. Ele tá com um ponto perto do franguinho. Eu acho que ele vai... Eu não sei o que ele vai fazer quando voltar, que ele tá bom. Tá, agora conseguiu a coentela fixada. É, eu não sei se ele vai voltar não, tá? Bolinho, forte abraço. É parceiro, Bolinho? Bolinho, a partir de... Segunda-feira ele vai estar aqui. Ó, gratidão, Bolinho. Ter feito a parceria com o meu Mano de Portugal. Precisa muito aqui, ó. Você que é parceiro. Você que não é também. Cola aí pra eu procurar saber como que é o projeto de um Portugal aqui. Porque precisa de você, parceiro, pra esse projeto continuar vivo. Valeu, rapaziada? Então, não fica de fora. Divulga a sua marca aqui, ó. E deixa a live do Resenharia Podcast mais forte ainda. Valeu, rapaziada? Então, quantas pessoas não tá vendo isso aqui? Né? O tempo todo. Então, eu queria até fazer uma pequena live aqui. Vou até mudar um pouquinho aqui. Cara, quem nunca recebeu tanto telefoneiro? No meu Instagram aqui, rapaziada. O meu público aqui um pouquinho. Olha lá, o Instituto Bessa Gás. Gente, R$90 o gás. Pela... Você buscando no local. Chega lá, fala com o Vandim. Vandim, eu quero gás de R$90 porque eu ouvi lá no Resenharia. O cara vai vender pra você. Vim buscar, vim de bicicleta, vim com o carrinho. Olha lá, o cara tá fazendo a live aqui, ó. Rapaziada, vou iniciar uma live aqui, hein. Olha lá, live dentro de live. Aí é top demais. Live das lives. Vamos ver, cadê? Vou deixar aqui pra pegar os parceiros aqui, ó. Ah, aí, aí sim. Que tem um fortalecido aqui, ó. Top demais. A live do Resenharia Podcast. Mano, o tag de vídeos do amigo Patrick. Olha lá, o MD Barbeiros apareceu na tela ali agora do MD aqui. É isso aí. O fundador. Então, rapaziada, você que tá chegando agora nessa live aí também, ó. Essa é braba, esse é o perfumaria. Você que tá aparecendo aí, ó, nos comentários dessa live aí, ó. Tá por detrás aí, ó. Manda aí pros seus amigos aí que você conhece. Olha quem tá aqui. Vai no aviãozinho aí, ó. Bota pra subir aí, pra galera assistir essa live. Tá no finalzinho já, né, Dinho? É, olha quem tá aqui. Tá chegando, cara. Ó, DJ Pedrinho Mago. Fala, Fala Pedrinho. Mandar um salve aí pra geral aqui, ó. Que tá nos assistindo aí. Claro. Já temos aqui algumas pessoas. Ó o meu Manudinho aí, rapaziada. Manda um salve, Dinho. Salve pra essa galera, ó. Obrigado por ter... Vocês estarem acompanhando aí nosso parceiro MD, Barbearia. Segue também o podcast Resenharia, que todo dia vai ter um parceiro legal aqui. Hoje é o Wagner, mas já entrevistamos o pessoal do esporte, o pessoal da política. Vai sempre ter uma galera boa aqui. E segunda-feira, Bolinho. Bolinho é um dos comerciantes da região, então a gente vai começar a conversar sobre esse incentivo pro comércio e tal, como é que tá, clientela, falar um pouco de pandemia, como é que foi. Massa. Vamos falar de tudo. Vai ter muitos projetos bacanas aí, né, Dinho? Vai ter, vai. Vai estar aparecendo por aqui, né? Então, valeu, gente. Brigadão aí, hein? E se quiser assistir a live aí, fala aí pra galera do meu Instagram aí, como é que faz. É só entrar no Resenharia. É só entrar no Instagram do Resenharia, podcast. E tem um canal também no YouTube que tá com quase 26 mil. Então, entra lá, ó. Só chegar no YouTube e colocar Resenharia. Lá tem muita coisa, tá? Essa live vai subir pra lá também, seu canal? A partir de amanhã ou depois vai estar lá já. Aí, rapaziada. Então, ó, deixa eu virar um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, rapaziada, ó, essa live aí, ó, se quiser saber como que foi o conteúdo completo da nossa live aí, de hoje, aqui no Resenharia Podcast, entra aí no Resenharia, né, Instagram, arroba Resenharia. Instagram você bota arroba Resenharia 07 ou digita no Instagram Resenharia Podcast. No YouTube, arroba Resenharia 07 ou Resenharia, só você acha lá. Aí, rapaziada. Então, ó, no Instagram já Resenharia, você já vai encontrar lá Resenharia Podcast. Então, no YouTube é Resenharia 027. Só Resenharia. Só escreveu Resenharia. Já aparece, já. Vai subir nossa live aí o conteúdo completo de como que foi aqui o nosso bate-papo. Valeu. Como tá sendo. Como tá sendo, ainda tem um pouquinho. Tem um restinho ainda. Ó, os parceiros Bessa Gás, Vandinho. Nós temos que trocar uma ideia aí, meu camarada. Anderson Pio, ó, Vicks Pio. Então, esses aí são os parceiros aí que tá deixando a live forte, ó. A luz atrapalhou um pouquinho aqui, parceiro. E o MD Barbeiros, né, rapaziada? Que tá aí também na telinha de hoje. Já fechou o MD. sorteando aqui, ó, durante a live aqui, um corte aqui pro cara que acertou, né, a idade da minha filha, né, que foi o Vanderson Pio, tem que passar lá e retirar o prêmio. E não foi em Marmelada, não, tá? O cara tava ligado. É, mandar um salve aí, ó. Pedrinho Mago falando que vai tá lá amanhã. Você que é fã aí, ó, que segue o trabalho e quiser colar amanhã pra dar um aperto de mão, um abraço. Meu mano, Pedrinho Mago, vai tá lá amanhã. Vai tá lá no MD? Vai tá lá no MD, cortando o cabelinho dele, deixando na régua pra ele fazer o show dele. Pô, nós acabamos com o cara aqui agora, né? É, é, ele sabe que tá precisando, já tem, já passou de três dias. Passou de três dias. Já passou de três dias. A maquiagem já sumiu, né, Pedrinho? Então tá na hora de brotar. Então, um forte abraço pro meu amigo Topson, Matheus. Valeu, Matheus. Forte abraço aí por ter deixado nós fortes na nossa live. Valeu, nossa amiga Sabrina aí, ó, que entrou. É, muita gratidão, rapaziada, por vocês. Valeu. Se quiser saber um pouquinho mais de como que foi a minha trajetória de vida. Valeu, rapaziada. Contei um pouquinho, né? A gente, contamos tudo, 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 mas soltamos muita coisa boa aí, né, Edinho? Sobre a vida, a trajetória do fundador do MD, né, do Wagner Bora, né? Do jeito que você quiser me chamar. O cara da troca de elite. Hoje nós somos referência, né, rapaziada? Na região, na área de barbearia, na região da Dona de São Pedro. Eu creio que na grande vitória, né? Porque tem muitas pessoas aí que me olham como referência. Tem pessoas de Goiabeiras, tem um parceiro lá também, Alceni. Quero mandar um salve pro meu amigo Alceni, barbeiro brabo, de lá de Jabu, Goiabeiras. Mandar um salve pros meninos da barbearia Alfa também, né? Que é lá de Jardim Tropical, meu amigo Leandro, Cauã, Neguinho. Um forte abraço pra vocês, meus mano. Um forte abraço também pros meus colaboradores, né? Barbeiro do MD, que é o David, o DS. Meu filho Jefferson, pra Jéssica. Isso aí. Então mandar um abraço pra todos vocês, rapaziada. Aí é os barbeiros de lá de Felmosa, né? Como eu disse, né, que hoje eu sou... É um barbeiro de referência, né? Lá dentro do CRJ de Felmosa. Referência no bairro já, né? Que tô bem conhecido lá já. Uma caminhadinha lá desde o início do ano que eu tô fazendo um projeto bacana lá de formação com essa rapaziada. Então quero deixar um abraço aí pra galera que me abraçou lá também. A equipe pedagógica, a equipe completa lá do CRJ, do ADS Jovens. Forte abraço por vocês terem me abraçado e acreditado no meu trabalho. E você também, né, da comunidade em geral, que acompanha o trabalho do estudador do MDI, que sabe a minha trajetória melhor que eu, que sabe de onde que eu saí e onde eu tô chegando. E eu também não tenho dúvida de onde eu quero chegar, não. Tem mais. É disso que a gente vai falar agora. Então, vamos lá. Pode mandar a boa. Antes de saber disso, todo dia, 3, 3 meses, forma ali 10, 20, 30 barbeiros, não sei. Onde você não, você forma eles. Onde que eles vão se enfiar, na verdade? Falar o povo, ah, não. Eu tô tá formando. Provavelmente esses caras vão, né, depois, pós-curso. Então, a gente tem visto que os jovens, quando entram, já entram com foco, né, de querer entrar, ter a própria barbearia, ou trabalhar com alguém. Alguns vão porque fulano falou que se ele fizesse o curso, que ia dar oportunidade pra ele trabalhar na barbearia lá, que é referência do bairro dele. Então, os caras vêm muito assim, entendeu? Por referência de outra pessoa. Ah, eu fiz o curso lá nos caras. Hoje eu sou barbeiro, tenho minha barbearia própria. Vamos botar aqui o Jefter, lá no São Pedro 1. Mandou dois barbeiros pra mim, fechei matributo dos dois. Aí, o outro lá de Serra, me indicou também. Já mandam os moleques, vão mais voltar pra trabalhar com eles. Pra trabalhar com eles, entendeu? Porque os caras acreditam no nosso trabalho. Alguns já abram barbearia própria. Tem barbeiros que se formou comigo também na Grande Vitória. Tem o Paulinho, tem o Felipe. Felipe, com 14 anos, você foi lá hoje, lá perto do supermercado da nossa rede. O moleque tá com a barbearia própria lá de 16 anos. Você é pioneiro nesse negócio de formação? De barbeiro aqui na região o quê? Se tornamos pioneiros, disputando com grandes escolas. Foi o primeiro mesmo que... Aqui, aqui em São Pedro, a primeira barbearia, vamos ser francos, né? Não, formação. É, assim, de formação de barbeiros. Foi um amigo meu, Caio, né? Que iniciou, né? O projeto de barbearia, assim, de formação. Que foi até aquela escola que abriu lá no 5, lá. Que foi o meu amigo Caio, que hoje também tá na Espanha, né? Se eu não me engano. Que começou também essa ideia de ir da curso. E logo depois, o MD Barbeiros também já veio logo, já rasgando tudo, né, Neu? Já botando os piques, já botando já pra acontecer dentro da comunidade. Aí acabou que o Caio não deu muito certo, né? Aí fechou o Instituto dele. Ainda bem, né? Deu certo pra ele. De outra forma, ele foi... Porque ele teve outros pensamentos, né? De avançar mais pra frente. De subir carreira fora, né? Do país, né? Então ele até quis passar, passou pra gente, pra mim e pro Douglas. Alguns clientes que ele já tinha, que queria fazer curso, passou pra gente. Queria passar até a escola mesmo. Se eu não me engano, o Bruninho, o Bruninho aqui, ó. Que referência dentro da comunidade também. Não, de o Bertone, tá lá. Foi um dos alunos de lá, dessa primeira escola de barbeiros de lá, daqui de São Pedro. Mas o Bruninho também, tenho certeza que ele sabe que eu fui uma referência pra ele dentro da comunidade. Top. Inclusive, não sei se ele lembra. A primeira tesoura de Bruninho quem deu, fui eu, pra ele fazer o curso. É sério? Falei, Bruninho, essa tesoura que você fez o seu curso, porque ele cortava cabelo comigo antes, né? Aí abriu a escola de barbeiros, ainda não tinha escola. Creio que se eu tivesse, talvez ele tinha feito o curso comigo. Mas você falou, você falou, pô, vai lá, pô? Não, pô, vai lá, pô. Vira barbeiro, porque o moleque tava começando a seguir um caminho não muito bom, né? Pra ele, porque ele sabe do que eu tô falando. Ficou sua referência, né? Viu que barbearia dava certo, viu que um ex-dependente químico conseguiu vencer, deu certo. Então, hoje o moleque é referência. Moleque mora aqui, ó. Meu vizinho aqui, tem a barbearia referência bonita dentro do bairro, que tem vários clientes. Eu sinto muito orgulho dele, Bertone. São os caras que são meus parceiros, cara. Ah, não é concorrente não, não. Pô, os caras são meus irmãos de profissão. Meus parceiros, Bertone, Fabrício. Conheço todos os barbeiros, cara, dentro da comunidade. Os caras conhecem o meu trabalho e respeitam, eu respeito o trabalho deles. E é isso, rapaziada. Nós estamos aqui pra fazer diferença. Um valorizar o outro dentro dessa profissão e fazer ela crescer mais. Eu falei assim, brincando. Onde vai enfiar esse tanto de barbeiro? Mas, tipo assim, pensa em um tanto de gente que tem na nossa comunidade. É, cara, hoje em dia... Mas você pode abrir 100 barbearistas. Rapaz, eu criança com hoje e hoje. Meu filho, com 24 dias nascido, eu cortei o cabelo dele, o Javi. Então, o cabelo cresce, né? Dois, três meses já acabou com o cabelo. O cabelo cresce. A idade, né, cara? A idade cresceu, né? Aumentou demais, então... Tem muita gente. Ninguém quer andar feio totalmente, quer andar menos feio, né? Menos feio. Fazer igual o Pedrinho Mago. Vai lá, três dias e... Pedrinho, amanhã, hein? Aquelas coisas. Deixar você menos feio, patrão. Tá ligado? Então, como é que você vê... Você fazer uma referência de 10 anos, 19 anos atrás, o negócio falou. Onde você chegou hoje. Como é que você pensa que você vai estar... O que o Instituto MD vai estar daqui uns 4, 5 anos? Rapaz, eu penso que o Instituto MD vai estar de uma forma diferente. Pensa abrir mais franquias, MD, MD... Eu, daqui 5 anos, eu quero estar fora do Brasil, cara. Né, você pensa... Fazer esse projeto lá fora, ensinando lá fora. Mas você pensa em fazer o quê? Ir lá especializar para voltar ou morar lá? Eu penso em ir lá, ganhar dinheiro mesmo e morar no Brasil, cara. Não penso em ficar lá fora. Eu gosto do Brasil. Tá, quanto? Uns 3, 4 anos lá? Ah, eu não sei. Vai depender de como vai estar lá fora para ganhar dinheiro. Mas você pensa em ir para onde? Rapaz, eles falam que Estados Unidos e Portugal são os melhores lugares para poder ganhar dinheiro com barbearia. Tem uma referência também daqui, que é o Wagner, o baiano. Que hoje está nos Estados Unidos. O cara está lá. Eu estou trabalhando também na área da barbearia. Se estiver assistindo a nossa live aí ou se ele for assistir depois. Forte abraço aí, meu mano Wagner. Sucesso para vocês. Tem vários brasileiros lá, né? Tem clientes nossos que estão lá, que é o Salgadinho, aqueles meninos da Nilo. Portugal, 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 hoje só tem brasileiro. Ah, Portugal eu estou com uns 4 barbeiros lá. Tem o Vitor, tem o Luiz, que os caras, se estiverem vendo essa live aí, podem até dar um salve aí. Tem vários barbeiros aí, cara, que nós formamos aí. Fora barbeiros, está todo mundo da região. Está todo mundo indo para Portugal. A família da minha esposa mesmo, tem uma galera lá, tem mais de 10 cabeças. Foram na pancada só. Que loucura. Foram 3 famílias de uma vez para Portugal. Como você está falando, daqui a pouco é Brasil, vamos dar o nome de lá. Já deve ter uma república brasileira lá, com certeza. Grazi, aqui do show lanches, lembra? Uhum, lembra. Está lá também, está todo mundo. Está lá, será que está mexendo com o lanche lá? Ela aposta no negócio de uma vez. Ela aposta com a saudade daquele lanche, né? Eu só comi, olha, fala a verdade. Show lanche ali, né? Grazi. Eu só comi o lanche ali. Eu só comi o hambúrguer de lá. Eu não como hambúrguer de lugar nenhum. E a única lanchonete que fazia lanche sem bacon, né? E era o melhor lanche. Por isso também, eu gosto de ver. McDonald's, que McDonald's? Fazer propaganda McDonald's. Não gosto, era show lanche. Você falava lá com a Grazi lá, com ele, olha. Eu quero lanche assim, assim. Eu quero esse, 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 esse. Vem aquele meu lanche assim, olha. Top, e barato também. Também só comi ali no show lanche quando era ativo. Então, olha gente, esse foi o nosso bate-papo com o Wagner. MD, MD Barbearia. O cara contou um pouco da história dele no começo. Contou uns erros também, contou uns acertos. Primeiro corte de cabelo começou a não dar muito bom. Como foi o primeiro campeonato de barbeiros, né? Primeiro campeonato de barbeiros, workshop. Enfim, cara. Falou do projeto, presente. O que o MD faz hoje. O que ele pensa pro MD e pra ele no futuro. Então, ó. Conselho pros jovens também, né? Contou um pouco da história dele, que ele tava já indo pra cá. Se desviando, né? Pro caminho torto. Hoje é o cara que é referência. Transformado. Muito jovem, transformado. Então, ó. Quero parabenizar já o Wagner, né? E agradecer. Obrigado, Wagner. Obrigado. Eu que agradeço, né? Por ter vindo aqui, cara. Por ter abrido aí essa porta aí. Aqui é nosso. Se quiser voltar todo dia, você tá aí. Rapaz, só falar. A gente vai tá aí. Ó, tem um projeto novo. Show de bola. Show de bola. Então, agradecer os parceiros de novo, né? Agradece aí, ó. Tá sempre com a gente, ó. Vicks, Piulira, Wanderson Bessa, Essence Perfumaria. Nosso parceiro Bolinho, que vai entrar a partir da próxima semana. É, Manutec Vidros também, que é o meu parceirão. E MD Barbearia, nosso parceiro Wagner aí. E fora a galera que vem, não vem, vem, não vem. Então, ó. Wagner já deu a chamada aqui. Eu tô chamando. Aparecer, rapaziada. O negócio é bom, hein? Vamos chegando, vamos chegando. A audiência é certa. E segunda-feira, 8 horas da noite. Segunda-feira, 8 horas da noite. Olha o chamado, galera. Nosso parceiro Bolinho. Lá do Espeitino, o Bolinho vai tá contando. Ah, é resenha, ele é resenha. Wagner, se você quiser vir na segunda-feira. Na segunda? Segunda eu trabalho no CRJ. Aí, ó. Tá no CRJ. Eu chego na hora que tá acabando a live, a hora que tô chegando. É, a hora que tá chegando. Nove horas. Beleza, mas dá uma acompanhada lá. Bota o celularzinho lá e tal. Não, pode deixar. Sempre eu tô acompanhando as lives. Tem gente que não sabe nem o nome do Bolinho. Ah, Espeitino Bolinho não sabe nem o nome. Eu não vou falar hoje pra não... É, pra não estragar, né? Você sabe o nome dele? Sei. Então. Sei. Nosso parceiro da comunidade. Vai ser uma das perguntas lá de... Na segunda-feira. Então, gente, a partir de 8 horas, segunda-feira, 8 da noite, Espeitino Bolinho. Já ia falar o nome do Dara. Espeitino Bolinho vai tá aqui. O dono do Espeitino Bolinho. Aqui o... Como é que é? O fundador do MD tá aqui hoje. E vai tá o fundador, né? Do Bolinho. O fundador do Bolinho. É isso aí. Então, Rafael vai tá aqui contando as resenhas, contando a história dele na comunidade. Ele é cria mesmo. Eu conheci o Rafael pequeno. Ele é cria mesmo. A gente fala, eu sou cria, não sei de quê. Não é. Rafael é cria. Ô, falei. Falou. Quem esquecer não vai ganhar, velho. O Bolinho é cria. Quem esquecer não ganha. O Bolinho é cria. Então, gente, obrigado pela audiência de vocês. Até segunda-feira. Se Deus quiser. Amanhã a gente vai descansar, pra gente editar um monte de coisa e tal. Correr atrás de nossas parcerias também. E segunda-feira, oito horas, a gente vai estar aqui, ó. Ligadinho. Oito horas em ponto. Igual inglês. Igual inglês. Ó, nó. Uma hora e trinta e cinco de papo, hein? Parece que foi meia hora. Parece que foi meia hora. Foi muito rápido. Ó, quero aproveitar também de agradecer a você, agradecer aos meninos que divulgaram, né? O meu trabalho pra você. Você conhecer um pouco dessa história do MD Barbeiras, de quem é o fundador do MD, quem é o Dodô, quem não conhecia também passou a conhecer como que é a história, por que que é o MD Barbeiras. Então, você que acredita no nosso trabalho, eu acredito mais em você ainda, porque você deixou a gente forte. Vocês fizeram a gente chegar hoje onde a MD Barbeiras está, onde o fundador do MD está. Então, eu faço parte da vida de vocês e vocês da minha. Valeu, rapaziada? Então, não fica de fora de nada que eu estiver fazendo aí de cada projeto. Participa comigo. Chamo mais parceiros. Você que é parceiro que gosta de projeto social, de ajudar projetos independentes, eu te chamo pra ser o meu parceiro da MD Barbeiras, porque eu tenho um projeto ali muito bacana que precisa de ajuda de vocês, empresários, dentro da comunidade, pra nós abrir mais portas pra mais jovens que precisam. Tem muitos de pessoas. Tirar jovens do tráfego, do crime mesmo, rapaziada. Tem projetos bacanas que dá pra gente fazer, independente de projetos governamentais. Se a gente tivesse ajuda, era melhor ainda, né? De um governo. Tem muito empresário velho. Se o governo quiser me ajudar, a porta tá aberta pra ajudar também. Tem esse negócio. tudo que for pra beneficiar a minha comunidade, a beneficiar o crescimento da garotada no meu bairro, não tô nem preocupado com a minha empresa, não tô preocupado com o bem-estar, com quem vai ser esse jovem depois que ele sair da escola Tantelete Neves, da escola Elza Lemos, né? Se ele não for um barbeiro, será que ele vai ser um empresário? Será que ele vai fazer uma faculdade? Como que ele vai pagar essa faculdade? Talvez essa seja uma forma, né? Um recurso de você que é jovem e tá ouvindo nossa live agora, que tá aí sentado furando o sofá da vovó, da mamãe, do papai, é hora de pensar, repensar na vida aí, rapaziada, porque tudo que vem fácil, vai fácil, mano. Então, cuidado com as coisas que vocês vão fazer, entendeu? Pra não fazer igual eu, depois de velho ficar conquistando, entendeu? Então, nós tivemos tempo quando era novo, estragamos nosso tempo, né? Perdemos tempo. Então, não perde tempo, não. A gente pensa assim, ah, mas eu não quero ser barbeiro, eu quero ser médico, mas como é que você vai pagar a faculdade de medicina? É, que é caro, né, cara? A minha esposa faz faculdade de pedagogia, e a gente já sabe o custo que tem, né, pra fazer uma faculdade. Então, não é barato. Eu fiz meus cursos, eu sei que não foi barato. Imagina uma faculdade. E não é um mês pagando, né? Não é dois meses pagando. Não, é um ano, dois, três, quatro, cinco anos, é caro. Não, a minha esposa tá há quatro anos estudando aí já, tá quase formando agora. É, um show de bolas. Forma logo pra gente poder estabilizar melhor, né? É isso aí. Já vai ser menos gasto, vai ser mais... Uma coisa que a Fabiana, não é a Fabiana da Essence lá? Vai ser o mérito dela. Uma coisa que a Fabiana... Última pergunta pra finalizar aqui, você não vai nem precisar responder. Se você quer ir pra Portugal, quer ir pra outro país, Estados Unidos e tal, estabilizar, ganhar uma grana e tal, mas você já tá rico. Rapaz, das bênçãos de Deus. É rico, Deus do céu. Tamo junto, mano. Eu tenho que dar graça, eu preciso de vocês, tamo junto. Até segunda-feira, 20 horas, em ponto aqui no Rezearia Podcast. Valeu, tamo junto. Vem pro Rezearia, rapaziada. Só vem. E aí, rapaziada, vamos encerrar também por aqui. a nossa live aqui, valeu? Então, ó, tamo juntão e vocês que compareceram. O Anderson Pio aí, que compareceu aqui na nossa live também. Aqui foi só uma préviazinha, valeu, rapaziada? Se você quiser assistir a live completa, vou deixar aqui nos comentários agora, é... arroba resenharia resenharia podcast. Então, ó, pra você acompanhar aí os trabalhos, valeu do meu manudinho, Portugal. Então, ó, você aí que é o meu seguidor.